Olá gente, aqui é a Lisa do Lisa Reitz e eu queria deixar uma mensagem para vocês antes de começar aqui o livro queria pedir que vocês curtissem o vídeo, deixassem comentários depois que eu vi o que vocês estão achando da história o que vocês estão achando do canal, que precisa, que vocês querem mais, que livros vocês querem que eu faça eu anoto todos os pedidos, não esqueço de nenhum e outra coisa, compartilha aqui o canal com seus amigos, quem gosta de audiobook, quem não tem tempo para ler mas quer ler um livro, ouvir um livro naquele tempinho ali que está cuidando da casa e tal compartilha lá, que é muito importante para mim e se inscrever no canal né gente, e não se esquecer de ligar o sininho das notificações para sempre receber atualizações e é isso, beijo e boa leitura Capítulo 41 Eliono Depois que a festa terminou, fiquei mais um tempo para ajudar a arrumar a bagunça Quando estava todo guardado, ia lavar a louça, cheia e trabalhando peguei minhas coisas para ir para casa Estava seguindo em direção a porta de entrada quando Lando me chamou Ei Eleanor, posso trocar uma palavrinha com você rapidinho? Perguntou ele Eu me virei e sorri Lando parecia tão adulto comparativamente àquele menino de tantos anos antes Shai teria odiado ver que ele estava tão gato Sim, claro O que foi? Ele enfiou as mãos nos bolsos Eu só queria te agradecer por tudo que você tem feito por essas meninas e pelo Grayson Não sei como você está conseguindo, mas obrigado Hoje foi o primeiro dia em que senti que meu melhor amigo estava aqui de verdade Ele foi praticamente um fantasma no último ano E foi bem difícil presenciar isso Então... Só continua fazendo o que está fazendo, por favor O que quer que seja Continua Eu sorri Não sei se tenho ajudado muito Mas sei que não planejo ir a lugar nenhum Acredita em mim Você ajuda pra caramba Ah, e eu... Te devo um pedido de desculpas por ter sido babaca no passado Por ter chamado você de sorriso metálico e tal Foi foda Eu ri É, foi Mas já que você trouxe um pônei pra festa, acho que posso relevar Claro E tipo, parece que deu certo pra você, né? O aparelho Ele apontou pra minha boca Ficou bom, então... É, bom pra você Ah, Lando Pra um astro do cinema você é bem esquisito Obrigada Tá tudo bem Vou te deixar ir agora Diz pra sua prima Shai que eu mandei lembranças Eu com certeza transmitiria o recado pra Shai o quanto antes Digo sim Boa viagem, Lando Assim que ele saiu da minha frente eu peguei o celular e mandei uma mensagem pra Shai Eu O Lando perguntou por você Shai Ah é? Você disse pra ele queimar no inferno? Espero que tenha dito pra ele ir pro inferno Abri um sorriso torto, sabendo que aquela conversa estava mexendo com ela um pouquinho Shai Como ele tá? É mais feio pessoalmente do que nos filmes? Eu Bizarramente, ele é ainda mais bonito Shai Ah É claro que é Tudo faz Não quero mais pensar nele Mas Só pra deixar claro Você disse pra ele que eu tô ótima e que nunca mais pensei nele quando me formei no ensino médio? Da próxima vez não esquece de falar isso pra ele Meu Deus, eu odeio esse cara Como ele teve coragem de perguntar por mim? Que cara de pau Shai continuou tá galerando Tá galerando E eu me senti um pouquinho satisfeita Era legal ter algo pra provocá-la agora Já que ela sempre me provocava quando se tratava do Grayson Eu sentia que nós duas finalmente estávamos jogando de igual pra igual Cada vez que ela tirava sarro de mim Eu estaria pronta pra contra-atacar Até quando você vai me levar até a minha sala? Grunhou Carla Enquanto seguimos para a primeira aula dela na segunda-feira Após a festa da Lorelai Essa era a nossa nova rotina E é óbvio que ela odiava cada segundo Até seu pai dizer que posso parar Acho Ela grunhou Ele tem estado mais irritante que nunca ultimamente Ele só está cumprindo o papel dele, Carla Só isso Ele tem passado por muita coisa Todos nós temos passado por muita coisa É, eu sei Falei Ela bufou Você não faz ideia Resmungou Passei a mão pelos cabelos e abri um pequeno sorriso para Carla Sabe Eu tinha mais ou menos a sua idade quando perdi minha mãe Então eu sei o quanto é difícil Ah é? Você também ficou cheia de cicatrizes igual um monstro? Perguntou ela Olhando pra mim e balançando a cabeça Ah não Espera Você continua linda Você também é linda, Carla E acredite em mim Eu não era assim no ensino médio Meu apelido era Sorriso Metálico Ah, nossa Então acho que você e eu somos iguaizinhas Exclamou ela Seu sacasmo era evidente Minhas cicatrizes são exatamente como o seu aparelho Não vejo a hora dessa fase da minha vida passar Ah, peraí Ela revirou os olhos de uma forma dramática Olha por onde anda a aberração Resmungou alguém ao esbarrar nela Fazendo-a cambalear pra trás Ei Pode parar com isso Ralhei Embora Carla parecia assim na balada Ela continuava Ela estava acostumada com aquele tipo de coisa Acontecia com bastante frequência Mesmo quando eu estava bem ao lado dela Eu nem conseguia imaginar as coisas Que aquelas crianças tinham coragem de dizer pra Carla Quando não havia um adulto por perto Deixa pra lá, Eliana Trouxas vão sempre agir como trouxas Ponderou ela Mantendo a cabeça baixa Arqueei uma das sobrancelhas Você acabou de fazer uma referência a Harry Potter? É T Você é fã de Harry Potter? Harry Potter é simplesmente um santo grau do mundo contemporâneo, Eliana Respondeu ela, revirando os olhos E eu não espero que você entenda Humm Oi? Lufa Lufa aqui Me apresentando pro serviço Fique você sabendo que eu já adorava Harry Potter muito antes de você pensar em nascer Eu tinha que esperar anos pro próximo livro ser lançado Anos Parabéns Você é velha pra caramba E é claro que você seria Lufa Lufa Comentou ela com certa ironia no tom de voz Antes que eu pudesse responder Outra pessoa esbarrou nela E então se virou pra trás e disse Foi mal, Quasimodo E então saiu correndo O que foi que ele disse pra você? Nada Pufou ela Puxando as mangas do muletom preto Não é nada Não foi o que pareceu Carla suspirou e olhou pra mim Dando de ombros Algumas pessoas me chamam de Quasimodo Você sabe De o Corcunda de Notre Dame Por causa da minha postura Tá É aqui que precisamos estabelecer limites Estou indo agora ao salado do diretor Pra denunciar isso Não perde seu tempo O que eles vão fazer? Expulsar metade dos alunos Porque ficam zoando a aberração? Meu coração se despedaçou Quando Carla disse aquilo Porque ela proferiu palavras Como se fossem verdadeiras Carla Você não é nenhuma aberração Ela não respondeu Você escuta esse tipo de coisa Dessas pessoas todo dia Ela confirmou com a cabeça Eu não podia nem imaginar O que ela sentia Vem Falei Puxando-a pelo braço Ela me olhou surpresa O que? Estamos indo embora O que? Não posso Eu tenho aula de ciências Hoje não Hoje Nós vamos matar a aula Mas Meu pai Eu sei Eu me entendo com o seu pai depois Agora Vamos sair desse lugar E cuidar da nossa saúde mental Como assim Cuida da nossa saúde mental? Vamos mandar à escola E esses trouxas de mentes fechadas Eles se ferrar Aí você vai pra casa E assiste a uma maratona de Harry Potter E come muita besteira Até dá vontade de desvomitar Um pequeno sorriso apareceu Nos lábios de Carla E eu podia jurar Que aquela era a primeira vez Que eu a via sorrir Ela ficava linda quando sorria Você devia fazer isso mais vezes, Carla Falei Sem pensar Isso o que? Riei entre os dentes Nada Deixa pra lá Tirei o cabelo do rosto dela Com os dedos E acinei uma vez com a cabeça E então? O que me diz? Esse é algum tipo de pegadinha? Tipo Alguma espécie de psicologia reversa? Reversa? Não É só uma fuga da realidade O que me diz? Topa? Em um primeiro momento Ela concordou lentamente com a cabeça Mas logo passou a cena mais rápido Com o sorriso ainda estampado no rosto Tá Topo Demos meia volta E seguimos direto para a saída Sem olhar pra trás Uma única vez Assim que chegamos ao carro Foi como se eu pudesse ver Uma completa mudança No comportamento da Carla O corpo dela foi relaxando A escola em si gera algo estressante Para uma adolescente padrão Imagine pra alguém como ela Carla não estava lidando Só com o bullying dos colegas Havia o luto pela morte da mãe também Eu sabia que a vida não era justa Mas parecia ser mais cruel ainda com a Carla Paramos em um mercado Para comprar umas guloseimas Para nossa maratona de filmes E fomos para casa Espalhamos cobertores E almofadas na sala E a transformamos no lugar mais confortável do mundo Então nos acomodamos E começamos o primeiro filme do Harry Potter Pela primeira vez Vi a Carla se iluminar Eu sabia que Grayson Provavelmente ficaria zangado Por eu tê-la feito perder aula Mas Depois de tudo Pelo que ela tinha passado A menina merecia um descanso Enquanto assistíamos aos filmes Testemunhei o ressurgimento De uma versão da Carla Que eu não sabia que existia Ela permaneceu sentada Com os olhos arregalados E focados na tela da televisão Eu me lembrei de ter ficado deslumbrada Quando viu os filmes pela primeira vez Aquela animação A felicidade Os lábios dela se moviam Reproduzindo os diálogos Deixando claro que ela tinha visto os filmes Dezenas de vezes Ela tinha quase todas as falas memorizadas E na ponta da língua Só pausávamos os filmes Pra ir no banheiro No fim das contas Acabou sendo muito bom Pra minha saúde mental também Um dia de magia e aventuras Um dia de ficar bem longe dos trouxas De repente Me dei conta que já eram quase 3 da tarde Que estava na hora de buscar a Lorelay Na escola Isso era muito triste Porque Carla e eu Estávamos absurdas Absortas nos filmes Ela se mexeu pra levantar E eu balancei a cabeça Você não precisa vir comigo Vai ser rápido Ela me olhou pela cabreira Meio cabreira Meu pai não gosta que eu fique em casa sozinho Ele não confia em mim Você acha que vai ficar bem? Perguntei É claro Não sou idiota Tá Tudo bem então Se acontecer alguma coisa Você me liga Deixa eu salvar meu número no seu celular Carla me entregou o celular dela Caramba Você deve estar realmente querendo ser demitida hoje Sorri E joguei o celular de volta pra ela Volto rapidinho Fui até a escola da Lorelay E quando entrei na fila de carros Vi aquela menininha geralmente cheia de vida Caminhando com a cabecinha baixa Estacionei o carro imediatamente e fui até ela Ei parceira O que aconteceu? Perguntei Cheia de preocupação Nada É só a idiota da Caroline Murmurrou ela Olhando pra uma menininha à sua esquerda Que estava conversando com outras crianças da idade delas O que a Caroline fez? Lorelay fugou enquanto arrastava a mochila pela calçada Ela convidou todo mundo pra festa Super festa de aniversário dela Menos eu O que? Isso é impossível Tenho certeza de que foi algum engano meu amor Ela balançou a cabeça Não Ela disse que eu não fui convidada Porque sou uma aberração esquisita que fala sozinha Aquilo me tirou do sério Eu me aprumei E olhei pra Caroline Então Vi a mãe dela chamando-a na fila de carros Espera aqui Lorelay Vou dar um jeito nisso Corri até o carro parado e chamei a mulher Com licença Com licença A mulher se impertigou de leve Surpresa com a minha abordagem Ela segurou a bolsa mais rápido Mais perto do corpo E abriu um sorriso contido Posso ajudar? Oi sim Sou Eleanor A babá da Lorelay Expliquei apontando pra Lorelay Que ainda estava com a cabecinha baixa de decepção A mulher olhou pra ela e fez uma careta Ah sim A nova babá Juro pra você Mais babás passam por aquela casa do que por qualquer outra É de se pensar que eles já deveriam ter encontrado uma forma de manter seus funcionários por mais tempo Ignorei o comentário É, bem Eu só queria conversar com vocês com relação ao mal entendido Parece que todo mundo da sala Lorelay foi convidado pro aniversário da sua filha Menos ela E tenho certeza de que isso foi só um equívoco Ah não Não há equívoco nenhum Disse ela aperta nos lábios como a maldita prima dona Ela não foi convidada mesmo O que? Mas isso não faz sentido Você foi a festinha dela com a Caroline A Lorelay é uma ótima menina Sim Tenho certeza de que ela é ótima Só não acho que seja uma boa ideia ter uma menina que fala como ela na festa da minha filha Uma menina como ela? Berrei Sim Eu berrei com aquela mulher E não me importava As palavras dela me machucaram De uma forma que eu não imaginava ser possível O que merda isso significa? Não é nada tão ofensivo assim Afirmou ela um tanto chocada com a minha reação Ah não Com certeza é algo bem ofensivo Retruquei O que você quer dizer com uma menina como ela? Ora querida Ela falou em um tom de quem julgava ser tão superior Que fez minha pele formigã Você já conviveu com a menina por tempo suficiente Para saber que ela não é normal A Caroline me contou que ela fala sozinha durante o recreio E eu mesma testemunhei isso na festa dela Ela não está falando sozinha Argumentei Está falando com a mãe A mulher arregalou os olhos Com a mãe? É A mãe que morreu Exatamente Ela botou a mão na testa Meu Deus Até a babá deles é maluca Olha Eu sinto muito Eu sinto muito mesmo Entendo que a menina passou por um trauma Mas isso não é problema meu Eu me reservo o direito de escolher Que tipo de pessoa fica perto da minha Caroline É, bem A sua Caroline foi muito grosseira com a Lorelay hoje Ela chamou a Lorelay de aberração Ah bem Você sabe como é Crianças indo crianças Ela colocou os óculos de sol e deu de ombros Aquilo me tirou do sério Agora se me der licença Ela me dispensou como se eu fosse nada Então Aconteceu Meus olhos saltaram para fora Minha visão ficou turva E Eu Surtei Não Não tem nada disso de criança sendo crianças Sua atitude é inaceitável Você devia pagar por isso Sua filha está fazendo bullying Com uma menina pequena Ela fez bullying E você está agindo como se isso fosse normal E eu nem fico surpresa Pela sua filha de assim Tendo uma mãe como você Esse tipo de comportamento Não surge do nada Da cabeça da criança É ensinado E você devia ter vergonha de si mesmo Você é um ser humano repugnante Que está criando uma vaca mirim Fechei a boca Mas as palavras continuaram bailando na minha cabeça Eu tinha Sem querer Chamado uma criança De vaca mirim Olhei ao meu redor E vi que todos estavam em silêncio Estavam olhando para mim Boca aberta e com os olhos arregalados Então olhei para a mãe da Caroline Que estava com cara de quem tinha acabado de pisar em um cocô Com seus sapatos de salto alto Seu patrão Vai ficar sabendo disso Ameaçou ela Pode ter certeza Então ela colocou a filha no carro E foi embora Fui até a Lorelay Que estava com um sorrisinho nos lábios Então ela olhou para mim E abriu um sorriso bem maior Você é meio maluco, Eleonor Disse ela Ela não estava errada Coloquei-a no carro E afivilei o cinto Então Tirei os cabelos do rostinho dela Ei Só quero que você saiba Que você é especial, tá bem? Você é especial Esperta E linda por dentro e por fora E se qualquer pessoa Te disser qualquer coisa diferente Tá mentindo Você entendeu? O que a Carol Denise disse Não passa de uma mentira Você É Incrível Ela sentiu lentamente Você pode falar isso? Pode falar que é incrível? Eu sou incrível Ela sorriu E eu podia jurar que viu O jovem Grayson no sorriso dela Isso Concordei com a cabeça Tocando o nariz dela É mesmo Entrei no carro Arranquei E segui para a casa dos West Eleonor Sim O que é uma vaca mirim? Uma pessoa que não é muito legal Respondi Olhei para ela pelo retrovisor E balancei a cabeça Mas não conta isso para o seu pai Tenho certeza de que ele iria me demitir Se eu visse isso Combinado? Tá Ela voltou a olhar pela janela E segundos depois Eu a ouvi sussurrar Eu sei mãe Também gosto da Eleonor Juro que meu coração parou por uns 5 segundos Quando aquelas palavras saíram Entramos em casa Eu preciso de um dia para cuidar da minha saúde mental Respondeu ela Enfiando outro biscoito na boca O que é um dia para cuidar da saúde mental? Quis saber Lorelay É quando você come besteira e fica vendo filme o dia todo Esclareceu Carla Lorelay correu até a irmã e se deitou Pegando um punhado de biscoitos Eu também preciso de um dia para cuidar da minha saúde mental Sorri ao ver as duas juntinhas comendo biscoitos E parecendo curtir a companhia uma da outra Talvez o filme diferente agora que a Lorelay está aqui, Carla Ela grunhou Mas ela só quer ver Frozen Livre estão Cantarolou Lorelay Por favor, qualquer coisa a menos isso Suplicou Carla Fiquei me perguntando o que podíamos ver E então abri a boca Vocês já ouviram falar de um programa chamado Mr. Rogers Megan Bullwood? Não E parece idiota Respondeu Carla Não levei para o lado pessoal Adolescentes eram bem a ver São as melhores coisas do mundo Encontrei um programa em um serviço de streaming E coloquei um episódio para elas verem Carla suspirou imediatamente É, eu tinha razão É, idiota Comentou ela Lorelay imitou a irmã É, idiota Exclamou ela Mas mesmo assim Elas ficaram ali E assistiram um episódio E mais um E depois outro No quarto episódio As meninas tinham adormecido no chão Aconchegando-se uma na outra E totalmente nocateadas De tanto açúcar Peguei o celular na mesma hora E tirei várias fotos dela Porque Aquele era um dos momentos Que não devem ser esquecidas Era um momento importante Por volta das sete A porta se abriu E fiquei surpresa ao ver Grayson Entrar com sua maleta Ele olhou para mim Depois para as meninas Que ainda dormiu amutuadas no chão Ele franziu a testa E se dirigiu a mim Eliono Ah Oi Grayson E aí Os olhos dele se voltaram Novamente para as meninas E mais uma vez para mim Eliono Engolei seco Sim Posso falar com você No meu escritório Ele seguiu para o escritório Ainda carregando a maleta E eu o acompanhei Com o estômago embrulhado De tão nervosa que estava Ele não falou de imediato Apenas apontou para uma cadeira Eu me sentei na mesma hora Fiquei retorcendo os dedos Sem saber ao certo Onde colocar as mãos Eu sabia que tinha passado Dos limites naquele dia Sabia que tinha cometido Muitos erros Mas Sinceramente Não me arrependi de nada Pela primeira vez em muito tempo Eu tinha visto Carla sorrir Aquilo fez tudo valer a pena para mim Ele largou a maleta Tirou o casaco E se sentou à mesa Assim Sem falar Ele reuniu as mãos E respirou fundo Recebi uma ligação Da senhora Robertson hoje Senhora Robertson? A mãe da Caroline Robertson Ah Aquela mulher Olha Me deixa explicar Sei que surtei E sinto muito por isso Mas Por outro lado Eu não sinto muito não Quer saber por quê? Porque ela e a filha dela Foram extremamente desrespeitosas Com a Lorelay E eu assino embaixo De cada palavra que falei para ela Fiz uma pausa Bem Talvez chamar a filha dela De vaca Mirim Tenha sido demais Mas eu continuo afirmando Que a mãe dela é uma vaca E desculpa Mas Ele ou não? Disse Grayson Com severidade Sim Você não para de falar É Foi mal Eu só Eu quero que você saiba Que embora eu tenha consciência De que estou encrencada Não me arrependo de nada Não me arrependo do que disse Sei que foi errado Infante da minha parte Surtar em público E sei que isso pega mal para você Mas eu não consegui me segurar Eu sei que você também deve estar se perguntando O que é aquela bagunça toda na sala E eu vou te contar logo de uma vez Porque Bom Já estou encrencada mesmo A Carla também teve um dia de merda E eu a tirei da escola E nós duas fizemos uma maratona de Harry Potter E comemos besteira E é isso Me desculpa Ele franzia o senho Olhando fixamente para mim Sem demonstrar nenhuma emoção Nem raiva Nem decepção Nada mesmo Eu gostaria de que ele parasse com aquilo Gostaria de que ele Pelo menos me desse uma pista Só uma ideia do que estava pensando Obrigado Disse ele por fim Como é? Eu disse Obrigado Obrigado por defender as minhas meninas Arregalei os olhos Pasmo Você não está Você não está bravo? Não Eu te chamei aqui Só para te agradecer Por ter defendido as duas Sei que nem sempre posso estar por perto E sei que estive distante nos últimos meses Eu não sou Ele respirou fundo e olhou para as mãos Eu não sou eu mesmo Estou tentando ser eu mesmo Me voltar ao normal Mas ainda não consegui Então Obrigado por estar aqui Elas precisavam de você hoje Eu precisava de você hoje Aquilo era o oposto completo do que eu imaginava Queria dizer Sinceramente eu não tinha ideia de como reagir Então Me recostei na cadeira Perplexa Ah Bom Tá De nada Só me mantenho informada da próxima vez Se for tirar a Carla da escola Ou soltar os cachorros em cima de uma mulher na frente do colégio inteiro Só me avisa antes Sim Claro Não vai ser algo corriqueiro E eu realmente sinto muito por tudo isso Principalmente por ter soltado na escola da Lorelai Não sinta A senhora Robertson é uma vaca Eu sorri Ele sorriu também O Grayson sorriu pra mim Era o sorriso do qual me lembrava O tipo de sorriso que me fazia olhar pra ele sem parar Deslumbrada quando éramos mais jovens O tipo de sorriso do qual eu não sabia que sentia tanta falta até vê-la nos lábios dele Você devia fazer mais isso, Gray Falei Você devia fazer mais isso Capítulo 42 Grayson Depois que Eleanor foi embora naquela noite Continuei trabalhando por mais um tempo no escritório E quando Lando ligou Finalmente atendi Oi Lando E aí? Meu Deus do céu Então sua voz é assim agora? Juro que está mais grave Brincou ele A gente acabou de se ver na festa da Lorelai outro dia Mesmo assim É estranho você atender uma ligação minha Liguei, mas não esperava que você atendesse É, foi mal por não atender suas chamadas Você sabe, todas as 500 Ah Imaginei que você atenderia quando estivesse pronto É Como foi a viagem de volta pra Califórnia? Ele me contou como estava indo a filmagem no seu novo filme Disse que os paparazzis estavam malucos E que já tinha ido pra cama com metade de Hollywood Enfim O básico Era uma loucura ter que tínhamos mudado tanto Mas que Em muitos sentidos Ainda éramos os mesmos Lando Ainda não conseguia evitar dormir com qualquer mulher que olhasse pra ele Mas Podemos falar sobre Eleanor um pouquinho? Foi incrível o que ela fez pro aniversário da Lorelai Comentou Lando É Ela tem sido incrível mesmo Mais do que eu mereço pra ser sincero Ela realmente tem ajudado as meninas mais do que eu poderia expressar Pois é Então Você tem visto a Shai? Já que Eleanor Começou Lando Mas Antes que ele pudesse elaborar mais Alguém bateu a minha porta Então ela se abriu E eu vi Carla parada ali Fiquei um tanto chocado Carla nunca vinha ao meu escritório Oi pai Disse ela Pigarreando Eu não conseguia me lembrar da última vez em que ela dissera Pai Sem que ouvisse raiva em seu tom de voz Aquilo era mais que estranho Eu definitivamente procederia com cautela Posso falar com você rapidinho? Sim É claro Voltei a ligação Lando Te ligo depois Beleza E agora que sei que seu telefone funciona Não ignora mais as minhas ligações Caso contrário Vou começar a ligar mais ainda Dá um tchau nas meninas por mim Tchau Desliguei e voltei a olhar pra Carla Por algum motivo Ela parecia nervosa O que por sua vez Me deixou nervoso também O que foi? Olha Eu sei que ele não pisou na bola hoje E tenho certeza de que você vai mandar ele embora Ou qualquer coisa assim Porque já demitiu outras babás por muito menos Mas Bom Eu só acho que você deveria saber Que ela só tava cuidando de mim e da Lorelay Ela é meio esquisita e tal E enxerida E às vezes se mete demais na minha vida Mas Na maior parte do tempo Ela faz o trabalho dela direitinho Ela é bem boa com a Lorelay também Então Se você puder não demiti-la Seria ótimo Deslizei a palma da mão pela nuca Você gosta dela? Ela gostava da Eleanor Eu sabia Carla só defendia pessoas de que gostava Não defendia nada do que não gostava Ela deu de ombros Ela é ok Acho Não vou mandá-la embora se você me contar Aonde ia durante o horário das aulas No começo do ano Ela ficou visivelmente murcha Viu um lampejo de preocupação se espalhar por seu rosto E então Ela se recompôs E suspirou Só deixa pra lá Pode ser Eu precisava tentar Minha mente não parava de pensar nas possibilidades E no perigo com os quais ela poderia estar envolvida Todos os dias eu me perguntava aonde ela tinha ido Todos os dias Refletia sobre as batalhas que ela travava consigo mesma Ela se virou pra ir embora E eu a chamei O que? Bufou ela Acho que você tem razão Acho que Eleanor está sendo boa pra nossa família Então Vou mantê-la como babá Um peso foi tirado dos ombros da Carla E ela suspirou Ah Beleza Legal Porque Como eu disse Ela é ok Carla do Adiongas Você sabe Pra uma lufa-lufa Fiz minhas paradas noturnas nos quartos das meninas E quando passei pelo da Carla A luz ainda estava cedo Mas ela estava na cama Lendo dos volumes da saga Harry Potter Eu não conseguia me lembrar da última vez que eu tinha visto lendo Antes Ela costumava ler o tempo todo Era praticamente impossível vê-la sem um livro nas mãos Porém Depois que a Nicole morreu Carla meio que deixou de lado todas as coisas que adorava Foi então que eu soube o que estava vendo Ele e a Noi estavam fazendo aquilo que sabia fazer tão bem Entrando devagarinho na vida de alguém E tornando a vida melhor Sem a pessoa nem se dar conta do que está acontecendo Capítulo 43 Eliono Graciel se esforçou ao máximo para se fazer presente na vida das filhas Com a Lorelai foi fácil Ela o recebeu de volta de braços abertos Ele trabalha até tarde da noite todo dia Mas volta e meia Arranja um tempo para assistir as aulas de karate dela Eu podia jurar que toda vez que ele aparecia Os olhinhos da Lorelai se iluminavam como se seu maior sonho tivesse se tornado realidade Ela se esforçava mais nas aulas e sempre olhava para o pai Para ter certeza de que ele estava assistindo Então, quando chegava o horário do jantar Ele se sentava com a gente e conversava Lorelai, é claro, liderava a maioria das conversas Mas Graciel estava lá, participando Estava se tornando parte da família novamente Carla, por outro lado Não se juntava a nós Ela nem respondia mais quando eu a chamava para jantar Simplesmente saia sem olhar para trás Até que um dia cheguei ao meu limite E acabei indo até o quarto dela Carla estava sentada na cama Jantando com os seus fones de ouvido Você precisa para te fazer isso, Carla Falei Fazer o quê? Isso! Afastar todo mundo de você? Seu pai está se esforçando Não me importa se ele está se esforçando Ele teve muitos dias para se esforçar Esperei por muito tempo que ele se esforçasse Mas já não faz mais diferença Eu não me importo Fui até ela e respirei fundo Vem jantar com a gente hoje, Carla Você é surda? Eu já disse que não Tenho certeza de que já deixei bem claro Nos últimos quatro meses Que eu não quero jantar com vocês É, eu sei Mas agora eu estou pedindo para você reavaliar sua decisão Não vou mudar de ideia por causa dele Ralhou ela revirando os olhos Não estou falando pelo seu pai Estou falando pela Lorelai Ela arqueou as sobrancelhas O quê? A Lorelai sente muito a sua falta, Carla Nós moramos na mesma casa Eu vejo a Lorelai o tempo todo Ela precisa de você Respondi Ela está bem Retrucou o Carla Tudo bem Eu entendo Você está brava com seu pai E eu entendo Para você é como se ele tivesse te abandonado E você tem todo o direito De levar o tempo que precisar Para trabalhar esses sentimentos Mas você precisa entender que Se existe uma pessoa que entende perfeitamente O que você está passando É a Lorelai Ela também perdeu a mãe Por favor Não faça com que ela também perca a irmã Ela precisa da irmã, Carla Ela precisa de você Carla se mexeu e olhou para os pés Enquanto retorcia os dedos Então Ela se levantou Pegou o prato e grunhou Tanto faz Desde que você pare de tocar nesse assunto Sorri Satisfeita E voltei à sala de jantar com ela Ela colocou o prato em cima da mesa Puxou a cadeira E desabou nela Grayson estava mais do que perplexo E os olhinhos da Lorelai se iluminaram Quando ela viu a irmã Você vai comer com a gente, Carla? Indagou Lorelai Claramente chocada Claro que sim Resmogou ela Com o celular em uma mão E o garfo na outra Que bom Senti falta de jantar com você Disse Lorelai Chupando um fio de espaguete A mamãe também sentiu sua falta Emendou ela Apontando a cabeça para o prato Entocado de massa Separado para Nicole Carla revirou os olhos A mamãe não está aqui, Lorelai Retrocou ela Anjos não existem Carla Reprimi Mas Lorelai deu de ombros E se inclinou para mim Tudo bem, ele Sussurrou ela A mamãe sabe que a Carla Só fala da boca para fora Carla revirou os olhos de novo E olhou para Grayson Só para esclarecer Não estou aqui por sua causa Afirmou ela severamente Isso não tem nada a ver com você Perfeitamente esclarecido Disse ele Erguendo as mãos em rendição Grayson olhou para mim E articulou Obrigado com a boca Assenti uma vez com a cabeça E voltei a comer Enquanto jantávamos Uma grande parte de mim Queria pedir a Carla Que largasse o celular Mas pelo menos Ela estava à mesa Pelo menos Ela estava presente Apesar de eu saber muito bem Que aquilo tinha sido Muito difícil para ela Na verdade Deve ter sido difícil Para todos se sentarem Naquela mesa Naquela noite Um passo de cada vez Que finalmente Envolvou Grayson Depois de todo esse tempo Comentou Shai Enquanto íamos de carro Até a casa dele Para o jogo de beisebol Quer dizer Sei que você já me falou dele E tenho prestado o máximo De atenção possível No seu reality show Mas ver o Grayson Cara a cara Depois de todo esse tempo Vai ser surreal É como se eu fosse Uma figura antes Do seu programa Exclamou ela Eu ri Você é muito besta Ele ainda está A mesma coisa Que saber ela Hum Sim Mas tipo De um jeito adulto Você vai ver Então essa vai ser A sua nova casa Quando você se casar Com o Grayson Exclamou Shai Quando entramos Na propriedade Nada mal Pelo amor de Deus Só espero que você Evite dizer essas coisas Na frente dele Não prometo nada Você me conhece Eu falo pelos cotovelos Estacionamos E quando começamos A andar em direção A varanda da frente da casa Grayson veio até nós Usando o boné de beisebol Virado para trás E uma camisa Do Chicago White Socks Oi meninas Ele sorriu E desceu os degraus Da varanda Sorrindo para nos cumprimentar Shai Quanto tempo É ótimo ver você de novo Ele a puxou para um abraço Como posso dizer Se tornou um deus grego Fala sério Aqueles bíceps são reais Não pode ser de verdade As pessoas não são assim As pessoas não são assim Shhh Ele vai te ouvir Para de agir assim Nós os viramos para ele E sorrimos Vocês estão prontos para ir? Concluí que caberíamos todos No seu SUV Falei Sim Vou buscar as meninas Encontramos vocês aqui Ele se virou E andou com as mãos nos bolsos Até entrar em casa Shai gemeu Ela gemeu Você viu ele? Viu o que? Aqueles glúteos de aço Glúteo esquerdo Glúteo direito Glúteos 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 Ah Como os glúteos do Grayson Glutosos Disse ela Zumbando da bunda do Grayson Ai meu Deus Shai Cala a boca Pode ser? Revirei os olhos Com os comentários Da minha prima Mas caramba Eu não tinha reparado Na bunda do Grayson Um homem não podia usar Uma calça jeans Perfeitamente ajustada Como aquela Sem que ninguém olhasse Para o seu bumbum E o Grayson Não tinha carência Alguma Nesse departamento Nenhuma mesmo Olha Sei que é contra as regras Mas Se você não dormir com ele Eu vou Brincou ela Eu dei um leve empurrão nela Você é muito besta Mas Escuta Preciso te dar um alerta Antes de você conhecer a Carla Ela pode ser um pouco dura Com as pessoas que não conhecem No primeiro momento Ah tá Aquela que ruge né É A Carla vai tentar te assustar Com as cicatrizes Então não reage Porque Isso só vai piorar as coisas Tenta levar numa boa Finge que nem percebeu Shai foi até o carro Pegou seu chapéu coco preto E o colocou na cabeça Tenho certeza de que você está exagerando Não se preocupa Vai dar tudo certo É Eu tô bem Já pensei assim Granson e as meninas saíram da casa E Lorelay vinha saltitando sem parar Animada com o jogo Eu não fazia ideia se ela gostava de esportes Mas No momento em que falei em algodão doce Ela topou Meu estômago se revirou Quando percebi os olhos de Carla Se voltarem para Shai Carla encarou Shai encarou também Minutos pareceram se passar Antes de achar e acenar com a cabeça Gostei do seu estilo Elogiou ela Falando da roupa toda preta da Carla Bem vibe europeia Obrigada Carla respondeu ao aceno Gostei do seu chapéu Quer experimentar? Por que não? Shai tirou o chapéu coco Foi até a Carla E o colocou na cabeça dela Carla a sentiu mais uma vez com a cabeça Obrigada Ela se virou Caminhou até o SUV E entrou Logo após a Lorelay Fiquei de queixo caído O que tinha acabado de acontecer? Shai franziu sem O rugido foi bem abaixo das expectativas Ele Então ela também entrou no carro Eu me virei para o Grayson Que estava parada ali Tão chocado quanto eu Só por mim é bruxa? É a única explicação lógica Para o que acabou de acontecer Nada mais faria sentido Partimos para o estádio E durante todo o trajeto A Shai e a Carla conversaram Como se fossem melhores amigas Falando de música Maquiagem E minha nossa A Carla estava falando mais do que a Lorelay Como foi que entramos naquela quinta dimensão? O jogo acabou sendo bem mais divertido Do que eu poderia ter imaginado Lorelay estava agitada de tanto açúcar que comeu Grayson estava focado no jogo E volta e meia Eu podia jurar que parecia que Carla estava cantarolando Vamos, White Socks Ei pai Pode me dar um dinheiro para eu comprar um cachorro quente? Pediu Carla Se levantando Grayson se indiretou de leve Parecendo surpreso com o pedido da filha mais velha Sim, claro Toma aqui Obrigada Quer alguma coisa? Murmurrou ela Os olhos de Grayson se arregalaram Ele balançou a cabeça Agora não Obrigada Beleza Carla saiu para comprar seu lanche Você viu isso? Perguntou Grayson Ela me pediu dinheiro e depois perguntou se eu queria alguma coisa Eu sorri É Eu vi Esse foi um daqueles pequenos passos, né? Foi Concordei Foi sim Essa era a questão dos pequenos passos Eles tinham o poder de levar as grandes a grandes oportunidades Quando chegamos à sétima entrada Lorelai estava no seu limite A euforia do açúcar estava se esvaindo bem depressa Só mais um pouquinho Disse Grayson Segurando a luba na mão Vimos quatro bolas voarem na nossa direção durante todo o jogo E ele estava mais determinado do que nunca a pegar uma Mas Papai Lorelai bocejou Acomodando-se no colo da Shai É sério, querida Estamos quase conseguindo O próximo batedor é o que está batendo todas as bolas na nossa direção Eu tenho um bom pressentimento Lorelai gruniu Mas não causou nenhum transtorno Então Como em um passo de mágica O jogador bateu a bola na nossa direção Grayson se levantou E tudo pareceu estranhamente como um ato do destino Grayson estava de olho na bola E quando ela começou a descer Lorelai puxou a calça do pai Forçando-se a desviar sua atenção por uma fração de segundos Mas aquilo foi o bastante Entre os segundos que Grayson olhou para a filha e voltou sua atenção para a bola Seu foco foi prejudicado A bola estava perto demais e o atingiu em cheio no rosto Ah! Gruniu ele Cambaleando para trás e deixando a bola cair Todos arfaram Você está bem, pai? Indagou Carla Parecendo bem preocupada Papai, você não pegou a bola Observou Lorelai Ah! Vejam! Estamos no telão Dancem, meninas! Instruiu Shai E as três começaram a dançar enquanto eu ajudava Grayson a se levantar Tenho certeza de que não está tão ruim quanto a dor que sinto Choramingou ele O que é assustador porque está péssimo Melhor irmos para casa Fomos todos para o carro e o trajeto foi bastante silencioso Eu não conseguia parar de olhar para o rosto vermelho do Grayson Parecia estar doendo muito Durante o momento mais silencioso no carro Carla começou a gargalhar sozinha Ei, pessoal Vocês se lembram de quando o papai pegou a bola de beisebol com a cara? Todos começaram a ruim Até o Grayson Quem precisa de luva quando se tem um nariz? Brincou ele Eu podia jurar que aquela era a primeira vez que eu ouvi a gargalhada da Carla Mais um passinho Quando entramos em casa Lorelai pediu que a Shai a colocasse para dormir Depois de mostrar a ela todas as suas obras de arte nas paredes, é claro Carla vocejou quando entramos na casa Boa noite, gente Boa noite Respondemos Grayson e eu Quando todos saíram da sala Grayson abriu um sorriso encabulado Ela me deu boa noite Dá pra acreditar? Me fez uma piada no carro e perguntou se eu estava bem quando a bola bota no meu rosto Pequenos passos É um passo em tanto Isso é ótimo Mas sabe o que não está ótimo? O seu rosto Senta aqui no sofá Vou buscar um pouco de gelo Quando voltei com o pano Tive um flashback instantâneo do jovem Grayson Ao me sentar diante dele Sabe Talvez seja melhor você se manter afastado de bolas de beisebol Comentei Pressionando o pano com um gelo no braço dele Na pele dele O braço dele enroçou no meu E calafrios percorreram minha espinha Vai ficar um pouco roxo Mas acho que você vai sobreviver Obrigado, Ellie Tirei o pano por alguns instantes E toquei levemente na pele dele Enquanto Grayson respirava fundo Eu me lembro de tudo Disse ele De tudo o que aconteceu entre nós Quando éramos mais novos Do seu café preferido Do urso de pelúcia que ganhei pra você Da maneira como você esfregava o braço Quando estava nervosa Meus olhos se fixaram no dele E eu podia jurar que De alguma forma Estávamos mais próximos De alguma forma A mão dele estava na minha coxa De alguma forma Minha mão estava no peito dele Você se lembra de alguma coisa sobre mim, Eve? Sussurrou Sentiu o coração dele acelerar Sobre a minha mão Só de tudo Ele mordeu o lábio inferior E olhou pra baixo por um instante Antes de fixar aqueles olhos cinzentos de novo em mim Eu gostaria que ele parasse de olhar pra mim Eu não conseguia pensar direito Quando aqueles olhos encontravam os meus Em algum momento Você pensa em me beijar, Eve? Perguntou ele Deslizando o dedo delicadamente pelo meu pescoço Meu corpo estava atraindo minha mente À medida que reagia a cada toque dele Fechei os olhos Só o tempo todo Ele Sussurrou Grayson E eu sabia que ele estava mais perto Senti sua respiração roçando minha pele Mas não consegui abrir os olhos Mas Se ele quisesse se aproximar Eu permitiria Se fosse encurtar a distância entre nós Eu permitiria Se nossos lábios se tocassem Bom Acho que ela pegou no sono Disse Shai Entrando na sala No instante que ouvimos a voz dela Nós dois demos um pulo Fiquei ruborizada enquanto me levantava Shai olhou pra mim com uma expressão de confusão Misturada com satisfação Certo Bem É melhor a gente ir embora Murmurrei Hum Grayson Nós vemos Ahn É isso Tchau Saí correndo da casa Com a Shai me seguindo Quando entramos no carro Ela se virou pra mim O que foi aquilo Questionou ela Curiosa como sempre Nada Só um pouquinho de nostalgia Murmurrei Fechando os olhos Esperando que meu coração em alvoroço se acalmasse Ele estava prestes a te beijar a Ellie Ponderou ela Como se eu não soubesse disso É Eu sei Ela deu um assobio baixo Juro Esse reality show está ficando cada noite melhor Que passa Ignorei o comentário dela Porque minha mente estava caótica demais Para mandar ela calar a boca Grayson quase tinha me beijado E sem pensar muito Eu quase tinha deixado Capítulo 44 Grayson O que você acha da Ellie ou não? Perguntou Claire no nosso almoço semanal Preciso admitir que a pergunta me deixou um pouco constrangida Será que ela sabia do que tinha acontecido entre mim e a Ellie ou não? Será que estava escrito na minha testa que quase tínhamos nos beijado? Será que eu estava analisando demais as coisas desde que a boca da Ellie ou não se aproximou da minha? Sim Estou só analisando demais as coisas Deixa pra lá a Grayson Acho que ela é ótima com as meninas A Lorelai é apaixonada por ela Até a Carla está se acostumando com ela, o que eu acho uma loucura Ela é realmente muito boa com as meninas É, eu concordo Acho que ela é maravilhosa com as meninas Mas não foi isso que eu quis dizer Hã? Ele se aproximou e abriu um sorriso torto Quero saber o que você acha dela Eu me recostei na cadeira, confuso Então, quanto mais eu olhava pra ela Mais percebia aonde ela queria chegar Via a malícia em seu rosto A perspicácia em seus olhos Ora, francamente, Claire Deixa isso pra lá Olhei pro relógio Nosso horário de almoço tinha chegado ao fim Graças a Deus Minha nossa? Já viu que horas são? Parece que o horário de almoço está acabando Eu me levantei e joguei algumas notas em cima da mesa Provavelmente mais do que o necessário pra pagar a conta Preciso voltar pro escritório Foi bom ver você de novo, Claire Ela riu entre os dentes Quase satisfeita com o meu desconforto Você também, Grace Vejo você semana que vem E da próxima vez Faço questão de pagar o almoço completo Não apenas um lanche Jamais E pense uma resposta pra minha pergunta Gritou ela Mas eu a ignorei Eu definitivamente não pensaria uma resposta pra aquela pergunta Claire precisava parar de ler aqueles romances bregas pelos quais era obcecado Em uma sexta-feira à noite Depois que as meninas foram para a casa das avós Vi Eliono sentado ao volante Tentando ligar o carro Mas sem sucesso Nós ainda não tínhamos parado pra conversar desde nosso quase beijo Parecia que ela estava se esforçando pra me evitar Não, não, não Resmugava ela enquanto eu me aproximava Droga Não acredito nisso Berrou ela Saindo do carro e socando o ar Em seguida bateu no capô do carro Não acho que vá consertar assim Comentei E ela se impertigou Precisa de ajuda? Perguntei O que a fez se virar pra me olhar? Quando ela se virou pra mim Parecia corada Quase envergonhada por eu tê-la pegada no meio de um surto Ah, o Grayson Oi Desculpa Meu carro não quer pegar e eu planejava ir até o lago Lauren Porque hoje seria aniversário da minha mãe Além disso eu tô tentando ligar pro meu pai o dia todo Pra ver como ele tá Mas ele vem ignorando minhas ligações de novo Faz semanas que eu não tenho notícias dele pra falar a verdade E eu tô começando a ficar preocupada Principalmente hoje Porque sei que a data é bem difícil pra ir Ela suspirou E claro É informação demais pra você Mas Como eu tô tendo um ataque de nervos e tudo mais Pega um dos meus carros Ofereci O que você quiser Os olhos dela se arregalaram E se encheram de lágrimas Sério? Não tem problema? É claro que não Ela esfregou os olhos e respirou fundo algumas vezes Mesmo, mesmo? Sim, claro Pra que você consiga ir até o lago Lauren hoje Então ela deu um salto e me abraçou Ela me apertou o máximo que conseguiu Num primeiro momento Fiquei imóvel Surpreso pelo abraço que pareceu ter surgido do nada Então Segundos depois Relaxei E a apertei também Eu tinha me esquecido de como era bom fazer isso Como ela era boa em me abraçar Quando éramos jovens Os abraços dela eram as minhas coisas preferidas Quando ela me soltou Dei um passo atrás E colocou o cabelo atrás da orelha Desculpa Como eu disse, eu tô muito emotiva hoje É compreensível Tenho certeza de que já vivi minha cota de dias emotivos Ela sorriu Mas eu percebi a tristeza por trás do sorriso dela Quer que eu vá com você? Perguntei Assim você não precisa ir sozinha Capítulo 45 Eleonor Quer que eu vá com você? As palavras do Grayson ficaram bailando na minha cabeça Enquanto eu olhava pra ele Ele não estava de terno Que era estranho Estava de jeans e camisa de malha Parecia o velho Gray Ah, não precisa Tá tudo bem Mentir Abrindo um sorriso contigo Sorriso falso Observou ele Vou com você Afirmou ele Com aqueles olhos cinzentos Que sempre me davam arrepios O que? Ah, nossa, não Não posso te pedir uma coisa dessas Eu estou bem Mesmo Você não está me pedindo Eu é que estou perguntando se posso ir com você Disse ele Sem desviar os olhos de mim Meus batimentos cardíacos estavam enlouquecidos E nossa Isso tinha falta dele Isso tinha muita falta dele Eu não sabia o quanto Até começar a ver pedacinhos do Grayson Que fizeram parte da nossa adolescência As partes que apareciam na minha frente Do quando eu mais precisava dele Tudo que você precisa fazer É dizer sim Continuou ele Diga sim E vou com você Eu sabia que deveria negar Por causa do que meu coração estava sentindo Sabia que deveria me afastar dele Porque meu estômago estava repleto de borboletas E eu estava sentindo coisas por um homem que não era meu No entanto Meus lábios se abriam E eu só tenho um suspiro Sim Sussurrei Ele me acompanhou apenas como amigo Para me dar apoio moral em um dia muito difícil Nada mais Nada menos Fizemos o caminho até o Lago Laure Em silêncio Porque eu não conseguia pensar em nada para dizer Bem Nada além de Lembra quando a gente quase se beijou? O que foi aquilo? Ou então Ei O que teria acontecido se a Shai não tivesse entrado na sala bem naquele momento? Ou Bem Se você não teve sucesso na primeira tentativa Tente de novo Então foi por isso que fiquei de boca fechada A mão esquerda do Grayson Tamborilava em sua coxa enquanto ele dirigia Se fosse qualquer outra pessoa Eu não teria nem percebido Mas eu conhecia Grayson em seus hábitos Ele também estava nervoso Estacionamos o carro E atravessamos o bosque As lembranças da nossa adolescência Voltaram em um turbilhão à minha mente Grayson e eu Tínhamos compartilhado muitos momentos Naquela lagoa escondida Momentos que salvaram a minha vida Momentos que me definiram Momentos que me guiaram pelo resto da vida Nós rimos muito ali Nós choramos também Nosso primeiro beijo foi naquele lugar Que loucura voltar aqui depois de tanto tempo Comentou ele Me despertando dos meus devaneios Fiquei grata por isso Visto que meus pensamentos estavam sendo desleais ao meu cérebro Na minha cabeça Eu sabia que nutrir sentimentos por um viúvo Era uma péssima ideia Mas e o meu coração? Ele não estava nem aí para o que o meu cérebro dizia Apenas continuava batendo pelo Grayson Nós encontramos o tronco Que era nosso lugar cativo E isso me surpreendeu O tronco ainda estava ali Firme e forte Como estiveram todos aqueles anos antes Nós nos sentamos nele Continua ali Afirmou Grayson Talvez Mais ainda agora Pensando nisso toda vez que venho aqui É como se eu notasse algo novo a cada vez Ele inclinou a cabeça para mim Você está bem, Ellie? Perguntou ele Sei que hoje é um dia difícil para você Sorri e apoiei as mãos no tronco Sim Estou bem Quer dizer Durante muito tempo Esse dia foi bem difícil para mim Mas À medida que os anos passam A dor vai diminuindo Você começa a substituir a tristeza pela gratidão Você meio que se torna grato pelas lembranças Fica mais fácil respirar quando a dor É substituída pela gratidão Não vejo a hora desse dia chegar para mim Disse ele Apoiando as mãos no tronco também Nossos dedinhos se tocaram de leve E eu senti aquele toque no fundo da alma Não precisa ter pressa Só sinta o que você precisa sentir Que com o tempo Seus sentimentos vão se transformar em algo diferente Em algo lindo Uma coisa boa em relação a morte É que ela não pode apagar as suas lembranças Elas vivem para sempre Ele abaixou a cabeça e inspirou fundo Você sempre sabe o que dizer quando eu mais preciso de ajuda Mesmo quando eu não quero ouvir É como se você soubesse as palavras exatas que precisou ouvir Ria entre os dentes Isso basicamente descreve o que você foi para mim Quando a gente era adolescente Você foi o salvo a vidas que me impediu de afundar Graciel ficou sério por um instante Olhando para o cair da tarde Ainda não consigo entender isso tudo Isso o que? Nós Eu e você O fato de você ter aparecido quando eu mais precisava Não entendo Parece meio doido mesmo, né? Não sei se acredito em vida após a morte Confessou ele Eu vejo a Lorelay conversando com a mãe E rezo para que seja real Mas pelo bem dela mesmo Mas não sei se existe um Deus Ou anjos Ou qualquer coisa do tipo Por outro lado Quando eu me sentia no fundo do poço Quando ficava totalmente arrasado Despedaçado Eu a procurava Eu procurava a Nicole Eu ia até o túmulo dela Me sentava diante dele e desabava Implorava por ajuda Por uma luz Por qualquer coisa Buscava o motivo para sorrir Ele engoliu em seco Uniu as mãos E olhou para mim Seus olhos eram tão dóceis e calmos Aqueles olhos cinzentos Ele fugou de leve Ergueu o ombro direito E falou baixinho Mas aí você chegou Ah, Grace Desculpa Disse ele Corando de leve Ele estava nervoso Eu estava nervosa também Para ser sincera Eu não sabia o certo Se era o nervosismo dele Que eu estava sentindo Ou o meu Fico feliz Por ter podido estar aqui Para te ajudar Comentei Além do mais Eu te devia isso Pelo que? Por impedir que eu me afogasse Ele sorriu E olhou para a lagoa Acho que estamos quites agora Ficamos sentados ali Por mais um tempo Sem dizer nada Pois não precisávamos De palavras Estávamos só ali Em meio à floresta Apaziguando nossas almas Volta e meia Uma libélula azulinha ali perto Sabe a preocupação Que você sente pela Carla? Perguntei Sei É assim que me sinto Com relação ao meu pai O tempo todo Tenho essa terrível sensação De que ele está afundando Cada vez mais na depressão E Mesmo se ele precisasse de mim Não me procuraria Isso me deixa apavorada Todos os dias E você tentou ajudar o seu pai? Várias vezes E a cada ano Ele se afasta ainda mais de mim Ele está se afogando na solidão E se recusa a pegar minha mão É difícil Confessou Grace É difícil aceitar a ajuda das pessoas E Quanto mais dias passam Se distanciar das pessoas Fica cada vez mais fácil A maioria das pessoas Também desiste de você Elas percebem que você É uma causa perdida Que não vão conseguir ajudar Sua alma despedaçada Sei porque foi isso que eu fiz Eu me distanciei de todo mundo E Só quem mais se importava pra mim Foi quem ficou Quer o meu conselho? Por favor Continua ligando Um dia ele vai resolver atender E se não atender Vai até a casa dele e derruba a porta Se mesmo assim você não conseguir falar com ele Pelo menos você vai saber que tentou de tudo Que você não desistiu Assenti Obrigada Grace Estou sempre às ordens Quando chegou a hora de ir embora Nós dois nos levantamos do tronco Respirei fundo E parei Posso ficar um minuto sozinha? Pedi Só pra conversar com a minha mãe? Claro Ele enfiou as mãos nos bolsos Espera você no carro Então ele foi embora Me deixando sozinha com a minha mãe Eu sabia que ela estava ali Podia sentir a energia dela me rodeando Em vários momentos da vida Eu me sentia perdida Havia situações em que eu não sabia Se deveria ir para a direita Ou para a esquerda Eu duvidava de mim mesma E das escolhas que tinha feito Às vezes Senti que estava me afogando E Naqueles dias Eu conversava com a minha mãe E contava tudo pra ela Enquanto eu estava ali Parada na frente do lago Que oscilava lentamente De um lado para o outro Pedi a ajuda dela Uma orientação Pedi a minha mãe que cuidasse do meu pai De um jeito que eu não podia cuidar Então Fechei os olhos E senti a brisa suave na minha pele Fiquei grata porque De alguma forma Minha mãe era mágica De alguma forma Ela tinha conseguido enganar a morte Embora sua forma física Não estivesse mais entre nós Eu sentia seu espírito Me tocar todos os dias Sempre que eu pedia ajuda Ela vinha me mostrar o caminho Algumas pessoas Chamam isso de sinais Outras De bênçãos Mas eu simplesmente Chamava de beijos Da minha mãe Ela me guiava pela escuridão E prometia que haveria luz No fim do túnel Então Não importava o que acontecesse Eu sabia que tudo ficaria bem Porque o amor de uma mãe É suficiente para transpor o tempo E o espaço O amor de uma mãe nunca morre O amor de uma mãe Sempre consegue curar o coração De sua filha Com simples beijos ao vento Feliz aniversário, mãe Sussurrei Secando as lágrimas Que encontraram uma forma De escorrer dos meus olhos Eu não sabia se eram lágrimas De felicidade Ou de tristeza Mas não importava Enquanto eu ainda estivesse Sentindo emoções Sabia que ficaria bem Capítulo 46 Grayson Semanas se passaram E a amizade entre mim E Eliono só cresceu Como aconteceu Quando éramos jovens Ela me ouvia Sempre que eu precisava Conversar Ficava comigo Nos dias difíceis E não me pedia nada Só ficava do meu lado Eliono também Era uma ótima copiloto Eu tinha passado mais tempo Com a Carla Nas últimas semanas Do que durante Todo o ano anterior Ultimamente Carla nem implicava Mais com o fato De todos nós Sairmos juntos E de vez em quando Eu podia jurar Que ela até sorria Exatamente como a mãe Quando estava perto Do aniversário Da Eliono Eu sabia que queria Fazer algo especial Para ela Eliono havia feito Uma mudança na vida Da nossa família E principalmente em mim Eu queria celebrá-la Por isso Era Elie Afinal de contas E isso valia Uma comemoração As meninas e eu Decoramos a casa Para ela E Carla nem reclamou Ela inclusive Fez o bolo Com a irmã Eu tinha certeza De que ela Que ele havia Queimado E provavelmente Também tinha uns Pedacinhos de casca De ovo na massa Mas elas Decoraram Mesmo assim A Clé também Apareceu E por sorte Trouxe um bolo Para a comemoração Provavelmente Muito melhor Que produção Exclamou Eliono Sorrindo de orelha A orelha Quando a levamos Para a festinha Que improvisamos Vocês não precisavam Ter feito isso tudo É claro Que precisávamos Você é uma parte Importante Dessa família E nessa família Nós comemoramos Dias importantes Disse Clé Ouvir aquelas palavras Da Clé Era muito Significativo Se houve Alguém que era Mestre em fazer Uma pessoa Se sentir amada Era ela O amor Da Clé Era gigante Gritante E ela Era sempre Carinhosa Com todo mundo Meninas Vocês acham Que a gente Deveria entregar O presente Da Eliono Agora Sugeri Sim Exclamou Lorelay Correndo até a mesa E pegando Embrulho Com o nome Da Eliono Toma ele Os olhos Da Eliono Se arregalaram Vocês não Precisavam Me dar nada De verdade Disse ela Claro Que precisávamos É seu aniversário Olha Não é nada demais Mas todos Nós trabalhamos Nele Contei Até a Carla ajudou Contou Lorelay Carla bufou Não precisa Fazer escândalo Não é grande coisa Ah Minha adolescente Raivosa Quanta alegria Eliono Começou a abrir A caixa E No instante Que viu O que tinha lá dentro Seus olhos Se encheram De lágrimas E ela Cobriu a mão Com a boca Grey Sussurrou ela Tira do pacote Falei Apontando Para o embrulho Com a cabeça Ela colocou As mãos Dentro da caixa E tirou O cardigan Com libélulas Bordadas Lágrimas Começaram a escorrer Pelo rosto Da Eliono Enquanto ela Abraçava o tecido Ela continuou Olhando Para a peça Incrédula Você gostou? Perguntou Lorelay Meu Deus Eu amei Lorelay Mais do que Consigo dizer Ela olhou Para mim Como vocês Vocês que Fizeram Foi Depois de vários Vídeos no Youtube E alguns rolos De linhas Desperdiçados Acabou saindo Uma coisa decente As meninas Também trecotaram Uma parte Mas essas Belas São obra Da Claire Não tenho Tanto talento Assim Então É de todos nós Feito com amor Complementou Claire Eliono Cobriu a boca Com a mão Mais uma vez E começou A chorar Aos soluços Deixando as emoções Tomarem conta dela Ela ficou Arrebatada E Lorelay Foi abraçá-la Está tudo bem Ele Não precisa Ficar triste Ah não Não estou triste Estou muito feliz Sabe Quando eu era criança A minha mãe Fazia cardigans Para mim Uma vez Ela me deu Um muito parecido Com esse Que vocês fizeram Para mim E ele Era o meu preferido Mas eu acabei Perdendo todos eles E pensei Que nunca mais Teria um de novo Então Esse presente É mais do que incrível Então são lágrimas De felicidade Indagou Lorelay São as lágrimas Da maior felicidade Do mundo Respondeu Eliono Muito Muito obrigado Obrigada A todos vocês Esse é o melhor Presente Que eu já ganhei Na vida A Shai me contou Que você tinha Perdido seus cardigans Sei que não podemos Substituir aqueles Mas Esperava que talvez Esse trouxesse Um sorriso Ao seu rosto Sorri Feliz aniversário Ellen Obrigada Grey Ela sorriu Para mim E meu coração Palpitou Eu não sabia Que isso ainda Podia acontecer Comigo Não sabia Que meu coração Podia bater Por outra pessoa E a sensação Era maravilhosa Naquela tarde As meninas Foram para seus quartos Depois de terem comido Mais fatias de bolo Do que deveriam Eliono Voltou para casa Para seu jantar De aniversário Com a Shai E eu fiquei Arrumando as coisas Depois da festinha A Eliono É excelente Comentou Claire Entrando na cozinha Enquanto eu Colocava a louça Na máquina Ela seria ótima Para você É Ela é ótima Com as meninas Concordei Até a Carla Está se abrindo Com ela E todo mundo Sabe que isso é um avanço A Eliono Tem sido excelente Para elas É Concordo plenamente Mas eu quis dizer Que ela é boa Para você As palavras da Claire Me pegaram de surpresa E eu me levantei Olhando para ela Como? Ela me fitou Com os olhos Mais doces do mundo E andou até mim Eu entendo Eu entendo Eu entendo De verdade Sei que você Provavelmente Está tentando Ignorar Sufocar os sentimentos Mas você Não precisa Fazer isso Sei que deve Estar com medo Do que isso Possa significar De ver Esse sentimento Surgindo dentro De você Mas você Não devia Ter medo deles Eu conheci A minha filha Sei o que Ela iria querer Para você Ela iria querer Que você Fosse feliz De novo Isso é tudo Que a Nicole Iria querer Para você Que você Encontrasse A felicidade Se Eliono Representa A felicidade Para você Como eu acho Que seja o caso Por favor Não a deixe Escapar Larguei o prato Que estava segurando E me apoiei Na pia É tão óbvio Assim Perguntei Só quando você Olha para ela Quando você Olha para ela É como se o mundo Inteiro se iluminasse Dentro de você Clara se aproximou De mim E colocou a mão No meu antebraço E isso é bom Grace Isso é lindo Meu peito ficou apertado E eu respirei fundo Fechando os olhos É que parece Que é uma traição Como se eu estivesse Traindo a Nicole Não Afirmou Clara Na mesma hora Balançando a cabeça Não, não, não Eu imaginei Que você fosse reagir Assim E fiquei preocupada Com isso Você não está Traindo ninguém Grace Você e a minha filha Viveram uma linda História de amor Vocês criaram Um amor tão forte Que viverá para sempre E isso é incrível Mas não significa Que você não possa Mais amar de novo Seu coração Continua batendo O que significa Que é espaço Para mais amor E Se existe alguém No mundo Que merece Encontrar esse amor Esse alguém É você Eu inspirei fundo É assustador Sim É Mas ainda assim Vale a pena E se ela não quiser Um relacionamento Comigo Ela vai querer Como você sabe Porque quando ela Olha para você É como se o mundo Todo se iluminasse Dentro dela Então Confie nos meus sentimentos Nos seus sentimentos Não deixe que a dúvida Te domine Às vezes A gente Precisa simplesmente Se jogar Você precisa se jogar E acreditar Que vai conseguir voar Ela abriu um sorriso Igual ao da Nicole E isso me deixou feliz E triste Ao mesmo tempo Inspirei lentamente Sentindo minha pulsação Acelerar Ela tinha razão Ela sempre tinha razão Obrigada Obrigada Claire Estou sempre exórdica Eu só Pigarriei E me mexi Sem sair do lugar Acho que nunca te falei isso Mas só queria que você soubesse Que eu sempre tive Uma mãe para mim Eu nunca tive de fato Uma figura materna Na minha vida Até você chegar E desde o início Você me recebeu De braços abertos Você me orientou Quando eu precisei Me puxou da beira Do precipício Quando eu estava prestes A pular Quando atingi Um fundo do poço Você ficou lá Do meu lado Você lutou por mim Quando eu mesmo Não conseguia lutar Você sempre esteve Do meu lado Mas acho que não sabe O que isso realmente Significa pra mim Não acho que Compreenda a honra Que é pra mim Chamar você de mãe Lágrimas encheram Os olhos da Claire Enquanto ela Vinha até mim Então ela me abraçou Você é o filho Que eu sempre sonhei Em ter Aquilo me tocou Mais do que Ela poderia imaginar Depois de um instante Ela se afastou E colocou as mãos No meu rosto Agora Vai Sussurrou ela Sua voz era permeada Unicamente por amor Voa Capítulo 47 Eliono Depois que ganhei O cardigan do Grayson E das meninas Eu não o tirei mais Eu usei no meu jantar De aniversário com a Shai Quando voltamos Pro apartamento Me acomodei no sofá Com um novo romance Que estava lendo Pensando em mergulhar De cabeça no universo Dos meus personagens Mas não consegui Meu foco estava comprometido Eu não conseguia Parar de pensar no Grayson De todos os presentes Que eu já tinha ganhado Na vida Aquele cardigan de libelas Era um dos melhores Depois de ter passado um tempo E eu só ter lido Oito páginas Larguei o livro de vez Como meus pensamentos Não se aquietaram Peguei o celular E comecei a escrever Um e-mail De EleanorGable ArrobaGmail.com Para GraysonEast ArrobaGmail.com Data 24 de agosto 22 horas e 34 minutos Assunto Libelulas Grayson Eu só queria te agradecer por hoje Você não tem ideia Do que esse dia significou pra mim Do quanto esse cardigan Significa pra mim Eu iria até a sua casa agora Pra agradecer pessoalmente Mas Começaria a chorar Feito uma doida E não quero que você tenha Que lidar com isso Eu amei demais Gray Será meu tesouro Pelo resto da vida Ah Eu tava conversando com a Carla Hoje E pensei em uma coisa Que talvez te ajude A se reconectar com ela Pode ser que seja Um passo pequeno Mas Talvez Vale a pena considerar Ela se sente perdida E sente que você não confia nela Acho que demonstrar Um pouquinho de confiança Pode ser ótimo Mesmo que seja Só pra deixar ela Tomar conta da Lorelai Algumas horas por semana Ela é realmente excelente Com a irmã E acho que isso talvez A faça se sentir mais Independente e útil De certa forma De novo Essa é uma ideia Fique livre pra ignorar Só queria dar essa sugestão L De Graysonish Arroba gmail.com Para Eleonor Gable Arroba Libelos Ponto com Data Arroba gmail.com Data 24 de agosto 23 horas e 2 minutos Assunto Resposta Libelos Eleonor Aceito qualquer dica E sugestão Em que você conseguir pensar Obrigada Aliás Vai rolar uma festa Grande de lançamento Da nova linha de whiskeys Da Ishi House Meu amigo Lando Vai ser o anfitrião E o evento vai ser enorme Você e a Shai Gostariam de ir? Pelo que me lembro Festas não são lá Muito a sua praia Mas Fique à vontade Para levar um livro Vou garantir Que você tem um cantinho Antissocial Para se esconder Gray G EleonorGable Arroba gmail.com Para GraysonWish Arroba gmail.com Assunto Data 24 de agosto 23 horas e 9 minutos Assunto Resposta Resposta Libelos Gray Você me ganhou com um cantinho Antissocial Estaremos lá L De GraysonWish Arroba gmail.com Para EleonorGable Arroba gmail.com Data 24 de agosto 23 horas e 17 minutos Assunto Resposta 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 Libelos Feliz aniversário L Espero que todos os seus sonhos e desejos se realizem Gray Capítulo 48 Eleonor Na noite do lançamento da linha de whiskeys Shai e eu nos arrumamos na casa de hóspedes do Grayson Ele tinha contratado a limusine para nós três irmos juntos à festa Então fazia sentido que nos aprontássemos por lá Era para ser um dos maiores eventos do ano E como Landa seria o anfitrião e convidaria outras pessoas famosas Eu sabia que seria uma noite em tanto Mesmo assim Peguei uma bolsa grande o suficiente que comportasse o livro que eu estava lendo Pois a introvertida dentro de mim ainda estava vivinha da Silva Ficou legal? Perguntou Shai Alisando o vestido preto que parecia que tinha sido feito para ela Minha prima estava deslumbrante Embora isso não fosse nada difícil para ela Shai poderia usar um saco de batatas e continuaria maravilhosa Está incrível Respondi Atônita com a beleza dela Virei-me novamente para o espelho E passei o batom vermelho O toque final do meu look E eu? Eu estava usando o vestido dourado mais sofisticado que já tinha visto Graças a Shai Ela tinha me levado para fazer compras E quando eu provara e vira todo aquele brilho fascinante Pensei que era super exagerado Mas a Shai me convenceu de que em Hollywood Era exagerada mesmo O que significava que o vestido era perfeito Terminamos de nos arrumar Colocamos os sapatos de salto alto E fomos até a casa do Grayson A limusine já estava nos aguardando do lado de fora E quando eu a ouvi Um nó se formou na minha garganta Aquela seria a noite mais esquisita da minha vida Eu tinha certeza disso Você acha que o Chris Evans vai estar lá? Perguntou Shai Quando nos aproximamos da varanda da casa Queria muito que o Capitão América estivesse lá Ou então o Chris Hamtwood Ou nossa, o Chris Pat Sinceramente, eu não sou exigente Só preciso de um Chris Tem certeza de que não precisa de um Lando? Brinquei Tirando o sarro da sua primeira paixonante no colégio O rosto dela ficou tenso E ela emitiu um ruído abafado Sabe o que é pior do que ter um namorado Do que ter namorado de um cara que vira uma celebridade? E por isso você é forçada a ver o rosto dela em todo lugar? Sabe o que é pior do que isso? O que? Nada Absolutamente nada Aposto que ele continua sendo o velho Londa de todos os aqueles anos atrás Só que com carros mais caros Shai disse aquilo tudo como se não se importasse Mas eu sabia que minha prima estava nervosa Ela cutucava as unhas quando estava furida E não tinha parado de fazer isso Desde que eu comentei com ela sobre a festa Batemos a porta da casa do Grace E ele atendeu Com um sorriso Oi meninas Vocês estão lindas Estou só terminando de arrumar o cabelo Disse ele enquanto passava gel pelos fios Alisando-os para trás Ele estava com um esmoque em preto Que lhe caía como uma luva E marcava cada músculo do seu corpo Bem, cada atributo dele Ele se virou para voltar para dentro de casa E Shai baixou o tom de voz Glúteo esquerdo Glúteo direito Glúteos, glúteos, glúteos Sossurrou ela Eu a cutuquei Sentindo meu rosto esrubecer Porque sim Eu tinha reparado na bunda dele Ah, como os glúteos do Grace são glúteosos Quando ele voltou Estava enfiando a carteira no bolso de trás Com um enorme sorriso no rosto Tá Eu tô pronto Peraí Vocês todos vão? Perguntou Carla Entrando na sala de estar Não me diga que a Madison está vindo Para tomar conta da gente Não Respondeu o Grace Ajeitando as botuaduras das mangas Pensei que você mesmo Poderia tomar conta da sua irmã Os olhos da Carla Se arregalaram E eu podia jurar que o queixo dela Estava caído no chão O quê? Você quer que eu tome conta da Lorelay? Bem, sim Acho que não faz sentido Chamar alguém para ficar de babá hoje Não vou ficar fora por muito tempo E você já tem idade suficiente Para ficar sozinha com a sua irmã Quer dizer Se você estiver disposta Disse Grayson Arriando uma das sobrancelhas Se não Eu posso ligar Não Disse Carla Apressadamente Jogando as mãos para cima Então percebeu sua resposta Empolgada E baixou os braços Pegarriando Quer dizer Tanto faz Eu tomo conta dela Se precisar Obrigado, Carla Isso significa muito para mim Tenha uma boa noite Me liga se precisar de alguma coisa Disse Grayson Tá bom Tchau Quando Grayson deu as costas Para a filha chocada Olhou para mim Sorriu E articulou um obrigado com a boca A senti Sentindo que aquela vitória Era exatamente algo De que ele e a Carla precisavam Grayson conduziu nós duas Até o carro E abriu a porta Nossa Parecia que eu estava indo Para o baile de formatura Um baile de formatura Bem caro De alto nível E repleto de celebridades Grayson entrou E o motorista fechou a porta Olha Ellie Eu não queria que você surtasse Sei que é introvertida por natureza Mas A gente vai ter que passar Para o tapete vermelho Você sabe Por uma questão estratégica Vai ter muita gente Da imprensa lá Principalmente com todas as celebridades Que o Landon convidou Mas Não quero que você se sinta Supocada Eu me encolhia ao ouvir aquilo Falando sério Aquele era o meu pior pesadelo Grayson deve ter percebido Pois Colocou a mão no meu joelho E o apertou de leve Não fica preocupada E eu vou estar o tempo todo Do seu lado E assim Eu retornei ao tempo Em que ele era adolescente E me levou Ao meu primeiro baile Garantindo que tudo Ficaria bem Era engraçado Às vezes As lembranças Eram muito rápidas Em deixar impressões No coração de alguém Sorri e concordei Com a cabeça Tentando ignorar Meus pensamentos erráticos E você, Shai? Está se sentindo à vontade Para cruzar o tapete vermelho Com a gente? Shai riu Balançando a cabeça Grayson Eu brinco de desfilar Sobre o tapete vermelho Desde que eu tinha dois anos Vou fazer história hoje Eu nasci para isso Ela não estava mentindo Quando éramos crianças Ela colocava os sapatos De salto alto Da minha tia E andava de um lado para o outro Posando como se os paparazzi Estivessem seguindo por toda parte O sonho da Shai Estava prestes a se tornar realidade Quando chegamos ao local do evento Tudo parecia de faz de conta Havia dezenas e dezenas de pessoas Andando pelo longo tapete vermelho Flashes pipocavam por toda parte E havia várias seguranças Tinha também uma grade Uma grade para impedir Que o público chegasse muito perto Das celebridades E... Ai meu Deus Eu vou vomitar Bem ali Na frente de todas aquelas câmeras Eu ia vomitar Grayson apertou meu joelho de novo E eu fingi que o toque dele Não derreteu cada pedacinho do meu corpo Muito bem senhoritas Preparadas? É hora do show Anunciou ele enquanto a porta da limusine se abria Ele saiu primeiro Então ofereceu a mão a Shai Ele ajudou a assaltar do carro E então estendeu a mão pra mim Eu tremia Minha testa suava E eu estava muito zangada comigo mesma Por não ter passado um desodorante de longa duração Quando eu estava prestes a desistir Quando eu estava quase fugindo Correndo dali A mão do Grayson tocou minha lombar E ele se aproximou pra sussurrar no meu ouvido Não precisa ficar preocupada ele Eu estou aqui Além disso Ele se afastou de leve E fixou os olhos nos meus Você está linda demais Arrepios Arrepios por todo o meu corpo Pronta? Perguntou ele Pronta Respondi Tão pronta quanto eu poderia ficar Grayson enganchou um braço no da Shai E o outro no meu Enquanto andávamos até o tapete vermelho Parávamos de vez em quando Enquanto os flashes pipocavam Eu tinha certeza de que meu sorriso estava horroroso Tinha certeza de que meus joelhos estavam cedendo E sabia que Quando eu visse as fotos da internet Na manhã seguinte Eu ficaria mortificada Mas Correção continuou me segurando Então Eu não pude tentar fugir Senhoriste Senhoriste Aqui Gritou um repórter Não Aqui Senhoriste Berrou alguém Quem são as senhoritas que o acompanham essa noite? Perguntou outra pessoa Duas amigas dos tempos de colégio Respondeu Grayson Sorrindo É Essa era eu Apenas uma velha amiga de um cara muito bem sucedido Sinceramente Eu não tinha me dado conta de como Grayson era bem sucedido Até aquele momento É estranho estar aqui sem a sua esposa? Como você está lidando com a morte dela? Perguntou outro repórter Como está sendo lidar com a perda? Foi por isso que trouxe essas duas mulheres bonitas como acompanhantes? Sente Grayson ficar tenso Mas Ele manteve o sorriso no rosto Ele agradeceu as repórteras por estarem ali E nós seguimos em direção à festa Isso foi bem grosseiro Sibilei Irritada com a insensibilidade dos repórteres Assim que entramos Grayson soltou nossos braços E abriu um sorriso acanhado enquanto Erguendo o ombro de leve Faz parte Bem Isso é ridículo Se você quiser Posso ir até lá dar uma surra neles Tenho feito pilates e estou com os músculos tonificados Falei Grayson sorriu enquanto entrávamos no salão Ou Podemos simplesmente esquecer todos eles E tomaram as doses dos novos whisks Sugeriu ele Quando o garçom com a bandeja carregada apareceu na nossa frente Grayson explicou o que era cada um deles Esse tem sabor de canela Esse de maçã E esse aqui é meio cítrico Vocês precisam provar todos É a regra Positivo e operante Nós três tomamos uma dose atrás da outra E embora queimasse um pouquinho Era bem fácil beber O de maçã foi o meu preferido Minha nossa Grayson São deliciosos Exclamou Shai Qual o seu preferido? Perguntou uma voz atrás de nós Quando nos viramos Nos deparamos com o Landon Parado ali de terno azul marinho Feito sobre medida Elegante como nunca Seus cabelos loiros estavam penteados para trás Ele estava usando uma gravata bordo Que combinava com os sapatos E eu não podia mentir Ele estava um gato Acho que a Shai pensou o mesmo Porque ela estava boquiaberta Eu me encrindei para ela Shai? Sim? Fecha a boca Senão vai entrar a mosca Os lábios dela se apertaram em uma linha fina E ela se recompôs Endireitando os ombros Eliono Que bom ver você de novo Landon enfiou as mãos nos bolsos E deu a Shai Um sorriso hollywoodiano maroto E Shai? Quanto tempo? Você está tão linda Quanto eu me lembrava Tanto faz, Landon Você está ok Ele riu Estou vendo que sua personalidade continua a mesma E eu estou vendo que suas orelhas continuam grandes Retrucou ela Eles ficaram se encarando por um tempo Quase como se estivessem em uma competição Para ver quem desviaria o olhar Aquilo estava ficando bem esquisito Para dizer o mínimo Ahn... Tudo bem Bem, vou dar uma volta com a Ellie Disse Grayson Colocando a mão na minha lombar Eu gostaria que ele parasse de fazer aquilo Ele não percebia o nervosismo que provocava em mim Por que tenho a sensação de que o Landon e a Shai Vão acabar dormindo juntos essa noite? Sussurrou Grayson em meu ouvido Eu podia jurar que os lábios dele Roçando de leve no lóbulo da minha orelha Ou talvez Eu tenha apenas sonhado que isso aconteceu De qualquer forma Meu corpo reagiu à proximidade dele Ah Porque eles certamente vão acabar dormindo juntos Constatei Começamos a andar pelo salão E toda vez que uma bandeja de uísque passava por mim Eu tomava uma dose para acalmar os nervos Quanto mais bêbada eu ficasse Melhor seria Alguém trombou no meu ombro E se desculpou Tocando meu antebraço de leve E eu podia jurar que era o Capitão América e Ai meu Deus Nunca mais vou lavar o braço Quero te mostrar uma coisa Disse Grayson me conduzindo pela multidão Seguimos em direção à área VIP E quando passamos por uma porta Chegamos a um longo corredor com várias outras portas fechadas Andamos pelos corredores e Quando chegamos em frente a uma determinada porta Erguei as sobrancelhas Havia uma plaquinha com meu nome nela O que é isso? Indaguei Grayson pegou um cartão magnético E abriu Meus olhos se encheram de lágrimas Havia fios de luzinhas brancas penduradas pelo cômodo todo E o chão estava repleto de cobertas e almofadas Havia também uma mesa com petiscos E outra com pilhas de livros O que é isso, Gray? Sei que você não gosta muito de festas Então Montem um cantinho de leitura pra você Você sabe Pra poder se esconder se precisar Ele montou um cantinho de leitura pra mim Ele montou um cantinho de leitura pra mim Adeus coração Você agora pertence a Grayson Wish Obrigada, Gray Isso é... Esperei fundo quando vi a pilha de livros da série do Harry Potter Isso é mais que perfeito Preciso fazer uma social com a imprensa Mas aqui está o cartão Quando você pode entrar e sair quando quiser Basta mostrar o cartão em sua credencial, VIP Vai rolar uma grande explosão de confetes a minha noite Pra celebrar o lançamento oficial dos whisks Caso você queira ver Também vai ter uma queima de fogos lá fora Sei que talvez pareça idiota, mas... É bem bonito, na verdade Estarei lá Prometi Sorrindo Podia ver quanto aquilo era importante pra ele Eu não podia perder Eu te encontro Ele sorriu pra mim E eu adorei Isso Me encontra Com isso Ele se foi Levando meu coração com ele Fiquei no meu cantinho de leitura Até o relógio marcar 23 horas e 50 minutos Estava lendo as palavras sobre uma terra fictícia Que ficava muito, muito longe dali E mesmo assim Não conseguia parar de pensar no Grayson Eu nem tentei reprimir meus pensamentos Permitir que ele povoasse minha mente Então Me levantei para ir ao encontro dele E tomei um susto quando abri a porta E o vi parado ali Grayson? Falei Meio ofegante Oi, Ellie O que você veio fazer aqui? Eu ia te procurar agora Pra ver os confetes Eu não consigo parar de pensar em você Confessou ele Colocando as mãos latentes da porta E se inclinando pra mim Não consigo parar de você há um tempo E não sei o que isso significa Quando eu fecho os olhos Eu vejo seu rosto Quando o sonho acordado É você que eu vejo Meu coração batia em velocidade Que eu não sabia ser possível Percebi que estava quente E gelado ao mesmo tempo Quando eu levei as mãos ao peito E olhei bem naqueles olhos lindos Às vezes Quando eu fico perto de você Eu sinto Continuou ele Sente o que? Grayson me encarou E viu o olhar mais sincero do mundo Então ele abriu a boca E sussurrou Tudo Por que minha mente não estava conseguindo acompanhar o ritmo da fala dele? Por que eu não estava mais conseguindo pensar? Diz que eu estou maluco, Ellie Diz que você não sente isso assim Com essa intensidade toda Quando olha pra mim Diz que você não sente exatamente isso Quando nossos olhos se encontram Diz que eu estou louco Não posso dizer isso, Gray Ele levantou ligeiramente a cabeça Por que não? Porque eu também não consigo parar de pensar em você Assim Desse jeito Ele baixou os braços e chegou mais perto de mim Você também sente isso? Com essa intensidade toda? Sussurrou ele Chegando tão perto que sua respiração tocava a minha pele Confirmei com a cabeça Com essa intensidade toda Havia vários motivos para nós dois sairmos correndo dali Um para cada lado Naquele exato momento Ele ainda estava de luto E eu ainda não sabia como fazer meu coração bater direito por um homem Nós dois ainda estávamos machucados Despedaçados Crescendo e aprendendo Havia erros e perfeição E achos fluindo e furacões Mas por quanto tempo eu ia conseguir reprimir o que sentia Como eu podia lutar contra aqueles sentimentos? A verdade era que eu achava que o que eu sentia por aquele homem Parado na minha frente nunca tinha morrido E como poderia? Ele era ele Eu era eu E nós éramos nós Aquilo era nós Aquela era a nossa história Ele pegou minhas mãos Entrelaçando nossos dedos E eu tive certeza de que ia desmaiar Pois minhas pernas estavam prestes a ceder Eu tremia Ou talvez fossem os calafrios dele que eu estava sentindo Sinceramente era difícil de seguir as minhas sensações das dele Ele se aproximou ainda mais E encostou a testa na minha Fechei os olhos quando as mãos dele deslizaram pela minha lombar E meu corpo se curvou Sem esforço algum Encostando na dele Eu quero te beijar Sussurrou ele Eu também Confessei As pernas deslizando fracamente pela minha língua As palavras deslizando fracamente pela minha língua Preciso que você entenda que Se eu te beijar Não vou parar Tudo vai mudar e nada mais será o mesmo Se eu te beijar A gente vai ser uma coisa totalmente nova É, eu sei Falei Suspirando enquanto abri os olhos e encarava aquele olhar cinzento Mas me beija mesmo assim E então Ele beijou A boca dele cobriu a minha Me engolindo O beijo dele era intenso Como se estivesse compensando o tempo perdido Eu o beijava pensando em todos os momentos Que nossas bocas não haviam se encontrado Ele fechou a porta atrás de nós E me levou para dentro do cantinho de leitura Dei um passo atrás e olhei para ele sorrindo Arranquei os sapatos de salto alto Ele tirou o paletó Comecei a abrir o zíper do vestido Ele enfrouxou a gravata Meu vestido caiu no chão E os olhos dele percorreram meu corpo Nossa, Eve Murmurrou ele vindo até mim Me tocando Pressionando o corpo contra o meu A boca dele se moveu até a curva do meu pescoço E me deu um beijo delicado Sussurrando Eu te quero tanto Tanto Eu desabotuei a camisa dele e a tirei Meus dedos deslizavam Deslizaram para cima e para baixo no peito dele Metade de mim achava que eu estava sonhando E a outra metade Que eu estava de volta ao meu mundo de fantasia Mas eu não me importava Era bom demais e eu não queria parar Ele abriu meu sutiã e o tirou Suas mãos seguraram meus seios E ele se inclinou um pouco Para chupar o bico do meu peito De um jeito delicado e sexy Me venerando a cada toque Em seguida Nós arremessamos a calça dele Para o outro canto do cômodo Meus nervos pareciam correntes elétricas E acho que Grayson estava percebendo isso Pois volta e meia Repetia que eu era linda Quando não havia mais nenhuma peça de roupa Nos cobrindo As coisas aumentaram muito em intensidade Tudo se acelerou À medida que ficávamos mais determinados Em nossas ações Ele me deitou sobre as cobertas Os fios de luzinhas brilhavam em cima de nós Enquanto eu apoiava a mão no peito dele Observei a respiração pesada dele Fazendo seu peito subir e descer E supliquei só com o meu olhar Que ele me possuísse Eu queria que ele se doasse a mim por inteiro Todas as partes dele As boas, as mais E as despedaçadas Ele esfregou sua ereção na minha virilha E eu arqueei o quadril Ele baixou o corpo Aproximando o tronco do meu E lambeou o lóbulo da minha orelha Antes de chupá-lo delicadamente Me provocando arrepios que desceram pela espinha Por favor, Gray Supliquei Ofegante enquanto ele me provocava Deslizando sua ereção por cima dos meus pelos pubianos Meu desejo crescendo Por favor Implorei Querendo tudo Querendo Grayson Querendo nós dois Querendo o amor E então Ele me deu tudo Ele deslizou para dentro de mim devagar Movimentando o quadril para frente E para trás Meus dedos afundavam nas costas dele Enquanto eu gemia de prazer Ele penetrava cada vez mais fundo E recuava de leve Mantendo esse ritmo lento por um tempo Fazendo com que eu sentisse cada centímetro dele Preenchendo cada milímetro meu Mas Sussurrei E ele acelerou Ele se movia dentro de mim Enquanto eu me agarrava a ele Mas Clamei E encarei seus olhos dilatados Enxergando seu desejo Suas necessidades Sua paixão Mais forte Mais fundo Mais rápido Grayson fez amor comigo Como se conquistasse o território do meu corpo Que estava ali para ser conquistado por ele Cada célula minha era dele Cada parte de mim pertencia a Grayson Ele e eu vou Sussurrou ele Um movimento da penetração constante Ele continuou se movendo E eu arqueei o quadril Eu vou Caralho Ele fechou os olhos E eu mergulhei no mais profundo êxtase Quando atingimos o clímax juntos Depois de um tempo Ele saiu de cima de mim E se deitou ao meu lado Eu estava sem fôlego Tentando controlar minha respiração O melhor que eu podia Isso foi Sussurrei Passando a mão na testa Grayson riu É Exatamente Eu me virei para olhar para Grayson E ele me deu um daqueles sorrisos Que eu sempre amei Ele se inclinou E beijou minha testa Então me puxou para junto dele E me abraçou Ficamos em silêncio por um minuto Apenas assimilando a quietude da noite Nós perdemos os fogos de artifício Brinquei Ele rolou meu corpo para cima do dele E me encarou Abrindo um sorriso torto Não precisa se preocupar Afirmou ele Confiante Podemos fazer os nossos próprios fogos de artifício E foi o que fizemos Quando finalmente nos vestimos Vi três ligações perdidas da Shai no celular Saí correndo do quarto para procurá-la Enquanto Grayson chamava a limousine Para irmos embora Assim que a vi Arregalei os olhos O batom dela estava borrado E seus cabelos desganhados Quando ela olhou para mim Teve a mesma reação Você Perguntou ela com um ar astuto Meus cabelos deviam estar tão bagunçados Quanto os dela Apontei para ela Você Ela sorriu Eu sorri Estamos ferradas Murmurrou ela vindo até mim E entrelaçou o braço no meu Mas fico feliz Que o episódio 9 Finalmente tenha acontecido Ri entre os dentes Shai Sim Acho que ainda sinto alguma coisa muito forte Pelo Grayson Ela revirou os olhos De um jeito dramático Não brinca Sherlock E quanto a você e Lando Perguntei Ela fez uma cara de nojo Eu e o Lando Foda-se o Lando Respondeu ela cheia de desprezo Hum Acho que isso já rolou antes Brinquei Foi só umazinha E com muito uísque nas ideias Não conto Eu ainda odeio o Lando Até o último fio de cabelo Aquele papaca arrogante Abri um sorriso torto Ela estava caidinha por ele Voltamos todos na limusine Para a casa do Grayson Shai e eu íamos passar a noite Na casa de hóspedes E voltaríamos ao apartamento Pela manhã O trajeto foi silencioso Era como se Grayson e eu Ainda estivéssemos processando O que havia acabado de acontecer Quando entramos na propriedade Ele saiu do carro primeiro Então ofereceu a mão Para ajudar Shai a assaltar Ela agradeceu a ele E seguiu mais rápido Que pôde para a casa de hóspedes Permitindo que Grayson e eu E tivéssemos um momento ações Quando ele me ajudou A sair do carro Também agradeci a ele De nada Espero que a noite tenha sido Ele passou o polegar Pelo lado inferior E corou de leve Espero que a noite tenha sido Tão boa quanto você Quanto você foi para mim Foi perfeita Mais que perfeita Bom Bom Isso é bom Ele abriu o sorriso Mais tímido que eu já tinha visto Boa noite, Ellie Boa noite, Gray Quando comecei a ir Em direção a uma casa Grayson me chamou Mais uma vez Eu me virei E vi que ele balançava Para frente e para trás As mãos Enfiadas nos bolsos Nenhum arrependimento? Perguntou ele Não Balancei a cabeça Enquanto meu coração Explodia em uma nova forma De felicidade Nenhum arrependimento Capítulo 49 Eleona Nós nos jogamos na mesma hora E nos jogamos rápido Assim que começamos a descida Não houve um único momento De arrependimento Havia apenas respeito E compreensão Nós superamos os pontos difíceis juntos E encontramos maneiras De encarar os dias complicados E, nossa Como aprendemos a desfrutar ao máximo Os dias bons Nós os recebíamos de braços abertos Quando as meninas pegavam no sono Grayson adentrava o meu mundo Nós ríamos juntos Nos beijávamos Fazíamos amor Amor Eu estava me apaixonando por ele O que aconteceu naturalmente Quase como se tudo o que eu deveria fazer na vida Fosse amar um homem como ele Bom dia Grayson cumprimentou as filhas Ao entrar na sala de jantar Para o café da manhã Ele parecia revigorado naquela manhã E eu não pude deixar de pensar Que aquele comportamento Tinha algo a ver com os nossos Cumprimentos de manhã cedo Ele foi até Lorelay E deu um beijo em sua testa Enquanto pegava uma banana De cima da mesa Bom dia, papai Exclamou Lorelay Enfiando uma colherada de cereal na boca Grayson foi até a cozinha Pegar seu café Cantarolando sem parar Carla aqui é uma das sobrancelhas Tem uma coisa errada com você? Perguntou ela Quando ele voltou à sala de jantar Ainda cantarolando Como assim? Indagou ele Sei lá, você está Esquisito Grayson jogou a banana Que estava em sua mão esquerda Para cima E a pegou com a direita Não sei do que você está falando Carla Ela estreitou os olhos Ainda desconfiada Mas voltou a comer Tanto faz, pai Grayson saiu para trabalhar Me deixando sozinha com as meninas Ele estava muito esquisito Comentou Carla de novo Servindo-se de mais cereal Como assim? Ela deu de ombros Sei lá, ele parecia O pai de antes O pai que ele era Antes de tudo acontecer Como se fosse ele mesmo de novo Depois que a mamãe morreu Ele nunca mais ficou cantando assim Eu me esforcei ao máximo Para não demonstrar Nenhuma reação Aquele comentário Mas Grayson tinha voltado a cantar E eu achava isso lindo Minha relação com Grayson Era como um sonho Era tipo O melhor sonho do mundo A cada novo contato Ele me tirava o fôlego A cada dia que nos tocavamos Eu rezava para que ele fosse meu Certa noite Após muita conversa E também muito vinho Começamos a nos perder Um no outro Na casa de hóspedes Eu gemia Enquanto ele me beijava todinha As mãos dele Passeavam pelas minhas curvas Como se eu fosse A única mulher Que lhe desejasse tocar Pelo resto da vida Cada vez que beijava A parte interna Das minhas coxas Eu me arqueava para ele Cada vez que me lambia E enfiava a língua Dentro de mim Eu pedia mais E então Foi a minha vez Eu o deitei de barriga para cima E caí de boca nele Eu amava a forma como Sempre que eu tocava Grayson gemia Amava como Sempre que eu chupava Ele demonstrava prazer Isso Sussurrou ele Projetando os quadris Enquanto eu demonstrava O quanto desejava Cada pedacinho dele Hum Gemeu ele Agarrando os lençóis Eu sentia a ânsia dele Sentia a sua vontade Sentia o desejo dele Toda vez que Grayson falava Isso Isso Eu adorava a maneira Como ele gemia Como ele me desejava Depois do clímax Ficamos abraçados Foi nesse momento Que eu tive certeza De que havia encontrado O paraíso Nós conversamos Rimos E eu percebia Que estava me apaixonando Ainda mais Pelo meu primeiro amor Posso sentir cócegas? Sussurrou ele Deslizando os dedos Pelas minhas costelas E fazendo com que Eu me contorcesse Na cama Ai meu Deus Para Exclamei Rindo Enquanto tentava Me desvencilhar dele Como não consegui Revidei E comecei a fazer Cócegas nele também E como ele sentia Cócegas Chega Chega Ele ria Sem parar Enquanto eu subia E descia as mãos A toda velocidade Pelas costelas dele Eu adorava aquele som Vivia pela risada dele Está bem Você venceu Você venceu Para Nicole Disse ele Rindo Congelei Ao ouvir aquilo E então Senti a dor Que o nome dela Me provocou Parecia uma facada No peito Me forçando A me afastar dele No instante que parei Ele se sentou Se dando conta Do que havia feito Meu Deus Ellen Me desculpa Ele estava Prestes a cair No choro As lágrimas Estavam ali Implorando Para que eu Permitisse Que elas escorressem Mas eu abri Um sorriso contido Está tudo bem Falei Balançando a cabeça Ele abriu ainda Mais a boca Mas não falou nada O que mais Ele poderia dizer Ele tinha me chamado Pelo nome dela Minha cabeça Estava rodando E a vergonha Se instalou Bem fundo em mim E me senti tola Idiota até Era nisso Que ele sempre pensava Toda vez que Nós tocavamos Quando nossas bocas Se encontravam Era nele Que ele estava pensando Meu Deus Eu precisava De um banho Eu Começou ele Levantando-se Mas eu balancei A cabeça Está tudo bem Mesmo Mas acho que devemos Encerrar a noite Por aqui Falei Pegando o lençol E enrolando-o No corpo Só vou tomar um banho Antes de ir para casa Eu me sentia Magoada Usada Envergonhada Ele parecia Ter tanto a dizer Mas sabia Que nada Poderia consertar O que eu havia feito Não havia palavras Que pudessem Curar minha humilhação Então ele Simplesmente Pegou suas roupas E se vestiu Ao sair Ele murmurou Outro pedido De desculpas Mas eu não consegui Nem responder Fechei a porta E fui direto Para o chuveiro Permitindo que a água Me lavasse inteira Também aumentei A temperatura Fazendo com que Minha pele Queimasse De leve Queria me livrar Daquilo Queria que os toques Dele Que não foram feitos Para mim Desaparecessem Queria que o gosto Dele Saísse da minha boca Queria que o nome Dele Deixasse a minha mente A água Martelava Minha pele Enquanto as botas Se misturavam Com minhas lágrimas Acho que esse É o problema Dos sonhos O maior problema Dos sonhos É que Um dia Você tem que acordar E assim que sai Do estado de letargia Não pode mais Retornar ao mundo De faz de conta Que estava criando A realidade Se instala E você tem que Encarar a verdade De frente Ele te chamou Pelo nome dela Exclamou Shai Plerplexa Eu estava sentada Em nosso sofá Abraçando os joelhos Chamou Ela franziu As sobrancelhas Depois de vocês É Caraca Soltou ela Pasma Eu cito muito Ellie Não consigo nem imaginar Como deve ter sido Difícil pra você Bem Eu chorei Durante o banho Todo Nada demais Falei brincando Mas Shai Não riu Ela apenas Continuou Com a testa Franzida Estou bem Quer dizer Estamos bem Grayson e eu Tenho certeza De que isso É só uma coisa Que teremos Que superar Juntos Apenas um Obstáculo Peraí Como é que é? Ellie Isso não é um Obstáculo É um sinal Vermelho É uma Placa de Pare É uma Carta de Vá pra prisão Do banco Imobiliário Você não pode Estar achando Que você e O Grissão Ainda são Alguma coisa Por que não Posso achar isso? Parece que nós Nos reencontramos Pra isso Pra sermos Nós Mas vocês Não são Esse nós Argumentou Ela Ele 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 se chamou Pelo nome Da esposa Morta Isso é bem Esquisito Eu me mexi E balancei A cabeça Você não Entende Existe algo Entre mim E o Grayson Sempre houve Uma coisa Entre nós É Eu sei E acredite em mim Eu estive lá Durante todo o processo Mas isso Muda tudo Meu estômago Se revirou Enquanto Shai falava E minha raiva Começou a crescer Cada vez mais Foi você Que ficou enfiando Essa ideia Na minha cabeça Você Aquele seu papo De reality show É Eu sei Mas isso Isso é mais do que um deslize Nos estágios iniciais De um relacionamento Ele Isso não é saudável Sei como você se sente Com relação a ele Sei disso Desde que éramos adolescentes Eu entendo Mas ele não está Numa situação Em que pode te dar O que você merece Eu mereço Afirmei Ele é o cara certo Para mim Eu sabia disso Sabia bem No fundo da minha alma É Merece Você merece O Grayson Totalmente recuperado Não esse cara Que ele é agora Além disso Ele também merece Poder se recuperar Por completo Antes de conseguir Se entregar A outra pessoa De novo Não comece A catar os cacos dele E chamar isso de amor Eu me levantei Irritada Com a minha prima Como ela podia Dizermos coisas daquelas Foi ela Quem deu a maior força Para essa história toda Foi ela Quem insistiu Para que eu permitisse Gostar do Grayson E agora Estava voltando atrás Agora estava sendo realista Eu não precisava Que ela fosse realista Só precisava Que eu e Grayson Ficássemos bem Acho que foi um erro Contar para você Falei Pegando minha bolsa E caminhando em direção Uma porta Acho que preciso Tomar um ar Você nunca vai errar Me contando nada Ele E você sabe disso Foi mal Se eu te chateei Mas eu prefiro Te desagradar Por amor a você A simplesmente dizer O que você quer ouvir Eu te amo Ele Você é a pessoa Mais importante Da minha vida E merece mais Do que o amor Medíocre de alguém O melhor tipo de amor É aquele que nos preenche Por inteiro Que passa segurança E não dúvida Você merece isso Você merece ser tudo Para alguém Eu realmente acredito Que fomos feitos Um para o outro Shai Eu sei Minha querida Eu também acredito nisso Mas não é só Porque duas pessoas Foram feitas Uma para a outra Que significa Que tudo tem que acontecer No exato instante Às vezes As melhores histórias De amor São sobre os que Tem que esperar Aquelas palavras Partiram meu coração Porque eu sabia Que Shai tinha razão Capítulo 50 Eliono Nós estamos nos rebitando Agora, é isso? Perguntou Grayson Quando passei na frente Do quarto dele Depois de colocar A Lorelai na cama Ele estava tirando Nas abotoaduras Dos punhos Da camisa E olhando pra mim Dei alguns passos Até o quarto dele E parei a porta Perdão, eu só Respirei fundo Não queria te deixar Sentindo mal Me sentindo mal? Ellie Eu te chamei Pelo nome de outra mulher Se alguém deveria Estar se sentindo mal Esse alguém é você Eu sinto muito mesmo Ele enrolou As mangas na camisa E se sentou Na beirada da cama Suas mãos Apertaram o colchão E todos os músculos Do braço dele Ficaram visíveis Eu gostaria Que ele parasse De ser tão Irresistível Eu ainda não tinha Conseguido tirar Da cabeça O gosto Da boca dele E quanto mais E quanto mais via Aqueles olhos cinzentos Mais eu queria Que eles se fixassem Nos meus Balancei a cabeça Tentando me recompor Não é culpa Não é culpa sua Não é culpa De ninguém Nós bebemos Vinha demais As coisas saíram Do controle Ele abaixou A cabeça Eu não estava Tão bêbada Se Sussurrou ele Com sinceridade Suspiro Eu também não Quando aqueles olhos Voltaram a me encarar Todas as borboletas Reassumiram seus postos Abri os lábios Levemente E lembrei a mim mesma De respirar De vez em quando Me perdoa ele Pediu ele Eu não queria Que aquilo Tivesse acontecido Estou apavorado E sou um babaca E não sei exatamente O que está acontecendo Entre nós Eu queria convencê-la A nos dar uma chance Queria dizer a ele Que podíamos tentar de novo Queria abraçá-lo Beijá-lo Tê-lo pra mim Mas eu também sabia Que esses pensamentos Eram egoístas E errados Além disso Eu não queria Amagoá-lo nesse sentido Pois sabia Que ele não tinha Se recuperado totalmente Da perda da esposa Grayson ainda Não era capaz De amar plenamente E eu sabia Que Shai tinha razão Embora isso Me deixasse triste O melhor tipo de amor Era o que nos preenchia Por inteiro E incluência Eu não podia Me oferecer isso Naquele momento Se eu não podia Ter todo o amor dele Não queria me apaixonar Cada vez mais Por ele Vamos voltar A umas casas Sugeri Indo até ele Me sentando Ao seu lado Na cama Minhas mãos Apertaram o colchão Como ele estava fazendo E eu fiz um gesto breve De sim com a cabeça Vamos voltar Para onde estávamos Antes daquela noite Mas Ele olhou para mim Com uma expressão Presarosa E eu quis arrancar A culpa dos olhos dele Eu precisava Que ele entendesse Que eu compreendia Perfeitamente O quanto a alma dele Estava sofrendo Grayson estava em guerra Consigo mesmo Lutando para seguir Adiante Mas ainda Apegada ao passado Ele não estava Preparado Para se desapegar Dela E eu precisava Respeitar isso Meu amor Era paciente Por ele Eu esperaria Para sempre Está tudo bem Gray Juro Eu estou bem Nós estamos bem Ele abriu Meio sorriso E eu contribuí Com a outra metade Tudo que eu disse É verdade L Sobre como Me sinto em relação A você Só quero que você Saiba que todas Aquelas palavras Foram verdadeiras Eu acreditava nele Como podia Não acreditar Ele era o meu Gray O primeiro menino A deixar sua marca Em mim Eu sei disso Mas você não precisa De uma namorada Agora Grayson Precisa de uma amiga Me deixa cumprir Esse papel Me deixe ser sua amiga Ele pigarreou E esfregou a nuca Você não sabe Como eu preciso disso De como eu preciso De uma amiga Eu sabia Porque Também precisava De um amigo Nós precisávamos Um no outro Talvez Não de lábios colados Mas De corações colados Talvez nós dois Precisávamos de alguém Para nos ajudar A superar os dias ruins Para nos conduzir Para mais perto da luz Você não fala Sobre ela, né? Não Por que não quer? Ele balançou a cabeça Não Porque as pessoas Se cansam Da tristeza dos outros Todos começam A seguir com suas vidas E esperam que você Faça o mesmo Inclinei a cabeça E encarei Aqueles olhos cinzentos Que há tanto tempo Eu amava Me conta Contar o que? Absolutamente Tudo sobre ela Capítulo 51 Eliono Oi, Eliono Você pode vir me buscar? Perguntou Carla Quando atendi o telefone Era perto das dez da noite De um sábado E eu fiquei confusa Com a ligação dela A Claire e o Jack Estavam viajando Então as meninas Ficaram em casa No fim de semana O que tornava o fato De ela estar me ligando Bastante estranho Por favor Chora-me igual ela Sua voz era baixa e trêmula Eu me sentei na cama Como assim? Em buscar você? Perguntei Você não está no seu quarto? Eu estava Mas eu Fugi pra vir pra uma festa Eu Ela começou a afundar Por favor Sobre-me buscar Pode ser? Onde você está? Indaguei Saltando da cama E vestindo uma calça jeans Uma camisa de malha Saí correndo pelo quarto Para calçar os sapatos E peguei a bolsa E as chaves Enquanto ela me passava o endereço Você se machucou? Você está bem? Eu estou bem Está tudo bem Eu só Eu só quero ir pra casa Ela começou a chorar Do outro lado da linha E aquilo partiu Meu coração Estou a caminho Chego rapidinho Só não conta nada Pro meu pai Tá? Ele nunca mais Vai confiar em mim Suplicou ela Em meio às lágrimas Não sai daí, Carla Tá bem? Estou a caminho Repeti Tentando lhe passar Toda a segurança Que conseguia Pro telefone Desliguei Saí correndo de casa E fui direto Até a casa do Grayson Toquei a campanha Sem parar Até ele atender Ele me olhou Espantado Ele ou não? O que foi? É a Carla Ela está numa festa E precisamos ir buscá-la O que? Não Ela subiu pro quarto Já faz um tempo Afirmou ele Esfregando a nuca Não Ela acabou de me ligar Ela fugiu O que? Indagou ele Seus olhos Se arregalando com choque Vou matar essa menina Sebilou Grayson Correndo para calçar os sapatos Primeiro Vamos verificar Se ela está bem Ela parecia bastante chateada O telefone Vou pegar a Lorelay Tá Encontro vocês aqui na frente Quando peguei a Lorelay Ela bocejou E perguntou O que estava acontecendo Mas eu só falei Que íamos fazer Um passeio rápido Quando saí com ela Grayson já estava Com o carro ligado Coloquei Lorelay Em sua cadeirinha E afivelei o cinto Então Me acomodei No banco do carona E fechei a porta Aonde é Perguntou Grayson As mãos apertando O volante com força Aonde é Repetiu ele Em um tom severo Dei o endereço a ele E nós partimos Em silêncio Eu podia ver a raiva No matilado Um traído dele E na maneira Como ele apertava O volante O estresse Havia dominado Sua mente Esse foi Meu último voto De confiança nela Sibilou ele Ela acabou De provar Grayson Eu me interrompi Falando devagar E colocando a mão No antebraço dele Você terá tempo O suficiente Para ficar chateado Mas nesse momento Acho que ela só precisa Que você esteja lá Para apoiá-la Ela parecia Bem transtornada Ele bufou E ficou calado Sem dizer Mais nenhuma palavra Quando chegamos Ao endereço Que Carla Havia me passado Nós a encontramos Sentada no meio fio Ela estava Toda encolhida Abraçando as pernas E com a cabeça baixa Balançando Para frente E para trás Lorelay Agora estava Completamente desperta Olhando para a irmã Pela janela O que aconteceu Com a Carla? Perguntou ela Confusa Fica aqui Lorelay Ordenou Grayson Enquanto nós dois Saímos do carro Fomos até a Carla Olhamos para ela E um fedor intenso Chegou aos nossos narizes À medida que nos aproximamos Um líquido estranho Escorria pelo corpo dela E ela tinha lixo Grudado nas roupas Carla Sussurrei E ela se sobressaltou Alarmada Como se alguém fosse Atacá-la Me deixe em paz Berrou ela Com os olhos Arregalados Enquanto olhava em volta Quando ela percebeu Que era eu Respirou fundo Ele e o nó Ela se levantou E então avistou Grayson Seus olhos Se mostraram Apavorados Você contou Para ele Eu pedi Para você Não contar Para ele Eu precisava Contar a Carla Ele é seu pai Ela olhou Para Grayson E começou a tremer Como se soubesse Exatamente o quanto Estava encrencada Pai Olha Eu sinto muito Tá Lágrimas Começaram a escorrer Pelo rosto dela Enquanto seu corpo Frágil tremia Sei que você Tá chateado E que nunca mais Vem confiar em mim Mas olha Você não entende Ninguém entende Entende o que Carla? Perguntei Por que Grayson Parecia A permanecer Parado ali Calado Eu não sabia O que ele estava Pensando naquele momento Sua postura Indecifrável Sua expressão Era impassível Parecia que Grayson Estava congelado ali Eu me sinto sozinha Berrou ela Jogando as mãos Para o alto Não tenho amigos E todo mundo Me odeia E zoa com a minha cara Todos os dias Todos os dias São difíceis Para mim E vocês não entendem Ninguém Entende Eu pensei que Quando meus antigos amigos Me chamaram Para uma festa Eu estava sendo aceita De volta no grupo Eu só pensei que Eu só pensei que Eu As palavras dela Eram tão emboladas E trêmulas Que ficou cada vez Mais difícil Entender o que ela dizia Em meio ao choro Desculpa Desculpa pai Desculpa Desculpa Antes que ela pudesse Continuar Antes que pudesse Desculpar mais uma vez Grayson se aproximou Da Carla E abraçou Ele a apertou Com tanta força Que ela não conseguiria Se desvencilhar Nem se quisesse Ela continuava Repetindo desculpa Para Grayson E ele a abraçava Com mais força Ainda Tá tudo bem Carla Você está bem Eu estou aqui Ele continuou Abraçado A filha Que não parava De chorar Você nunca Vai me perdoar Disse ela Eu só faço Besteira Ei Ei Olha pra mim Grayson se afastou E se abaixou Para olhar Na altura dos olhos Dela Você é minha filha Eu sempre Vou estar Do seu lado Aquilo Só fez chorar Ainda mais E ela enrolou Os braços nele Afundando em seu peito Meu coração Estava partido Pela Carla Eu não conseguia Sequer imaginar O que ela Estava passando Carla O que aconteceu? Perguntou Grayson Quando eles Finalmente Se soltaram Ela esfregou O braço direito Com a mão esquerda E estava Coberta de lixo Aparentemente A Missy Me ligou E perguntou Se eu queria Fazer alguma coisa E se que era Alguma piada Porque ela passou O último ano Todo me ignorando Desde que começou A namorar O Colton Steven Um babaca Do terceiro ano E bem O Colton Disse que não Namoraria com ela Se ela andasse Com aberração Como eu Quem é Missy? Perguntei A antiga Melhor amiga Da Carla Respondeu Grayson Continua Ela te ligou E daí? Bem Ela e o Colton Foram me buscar Dizendo que Queriam compensar Por terem ficado Tanto tempo Sem falar comigo Eles me convidaram Para uma festa Na casa dos pais dele Que estão viajando E acabei concordando Em via Aí Quando eu cheguei aqui Todo mundo Começou a me chamar De aberração E eles Eles Os olhos dela Se encheram de lágrimas E ela estremeceu Claramente Revivendo o que Havia acontecido Eles me deixaram E pro meu rosto Parecia algo Que se joga no lixo E que então Eu também deveria Ter cheiro de lixo E aí Começaram a jogar Coisas em mim E esfregar Carne crua E um monte De coisa em mim Grayson Estava visivelmente Furioso Ele olhou Para Carla Para casa Fica aqui Carla O que? Não pai Você não pode Eu mandei Você ficar aqui Ordenou ele Marchando diretamente Para a casa Onde a festa Estava acontecendo Ele esmurrou a porta Um menino abriu Com a expressão Presunçosa No rosto Hum E aí Disse ele Olhando para o Grayson Você é o Colton? Perguntou Grayson Essa casa é sua? É Grayson apontou Para Carla Você fez aquilo Com a minha filha? Colton olhou para Carla E deu uma risadinha Não Acho que a Árvore Fez aquilo com ela Quando ela se fudeu Toda no ano passado Grayson se enfureceu E sua mão Se encerrou em um punho No momento em que Percebi aquilo Corri até a varanda A entrada da casa E me posicionei Entre os dois Grayson Respira É velhote Você vai acabar Tendo um ataque Do coração Comentou Colton Mais arrogante Do que nunca Eu também queria Bater naquele menino Ei galera Saca só O Quasimodo Chamou o papai Para salvar o dia Ele fede Tanto quanto ela Zubou Colton Olhando para dentro De casa E fazendo seus amigos Rirem Escuta aqui Seu bostinha Sibilou Grayson Os punhos Ainda mais cerrados Se você chegar perto Da minha filha De novo Ou disser qualquer Merda sobre ela Eu vou Vai o que? Me encher de porrada? Tenho uma notícia Para você Seu velho Eu tenho 17 anos Se você encostar Um dedo em mim Eu chamo a polícia Você não pode Bater em um menor de idade Eu não sou idiota Vamos ver então Respondeu Grayson Projetando o braço Para trás Mas eu segurei Grayson Você não quer Fazer isso Sussurrei Ah Eu quero sim Respondeu ele Encarando Colton Como se tivesse Segundos de cometer Um assassinato Grayson Olha para mim Não Grayson Olha para mim Não O braço dele Se contraiu ainda mais E eu podia sentir A intensidade da raiva Que percorria Suas veias Gray Coloquei a mão No rosto dele E o você Olha para mim Os olhos dele Se fixaram nos meus E eu baixei o tom de voz Sentindo arrepios Percorrer em meu corpo Enquanto olhava Nos olhos Ferozes dele Esse não é você Esse não é você Entoei Suavemente A atenção no braço dele Começou a relaxar E ele começou a abaixá-lo Mas Colton Decidiu abrir a boca De novo É E que tal sair Da porta Da minha casa E ir tomar um banho Você fede Que nem a sua filha Nojenta Disse ele Pelo amor de Deus Era como se o fedelo Tivesse querendo apanhar A atenção de Grayson Ressurgiu Quando Colton Disse aquilo A raiva Voltou a se espalhar Por cada centímetro Do seu corpo Ele estava tão tenso Que eu não sabia Se conseguiria segurar O braço dele Por muito mais tempo Mas por sorte Não foi preciso Lorelai passou Marchando por mim Com suas asinhas De bomboleta Nas costas E levantou a perna Bem na altura Da virilha do Colton Deixe a minha irmã Em paz Seu vaca Armirim Gritou ela Dando um chute Certeiro Nos países baixos Do Colton Grayson baixou o braço E nós ficamos De queixo caído Chocados Minha nossa Lorelai tinha dado Uma sua Em um menino De 17 anos Eu nunca senti Tanto orgulho Na vida Como naquele momento Colton Cavaleou para trás E caiu no chão Urrando Enquanto segurava o saco Meu Deus Gritou ele Choramingando de dor Que porra é essa Cara O Colton Acabou de apanhar De uma criança Gritou o menino E todos começaram A gargalhar Grayson curvou-se Diante do adolescente E o cutucou com o pé Como eu te disse Deixe a minha filha Em paz Ou minha outra filha Vai fazer isso de novo Só que mais forte Ele se virou Para mim E para Lorelai Vamos meninas Vamos embora Voltamos para o carro E todos entraram nele Antes da partida Grayson pegou o celular O que você está fazendo? Perguntou Carla Desconfiada Ligando para a polícia Para registrar Uma queixa de barulho Respondeu ele Quando a ligação Foi atendida Grayson Pigarreou Alô? Oi Eu queria registrar Uma queixa de barulho Na W Shore 1143 Parece que está rolando Uma festa E eu tenho certeza De que há menores de idade Bebendo bebidas alcoólicas Obrigada Ele desligou o celular E quando eu me virei Para as meninas Reparei que havia Um sorrisinho No rosto da Carla Obrigada pai Sussurrou ela Sempre as ordens Carla Respondeu ele Então virou-se Para olhar Para a filha mais velha Colocou a mão Em seu joelho E o apertou de leve Sempre Por que o carro Está com cheiro de pum? Gritou Lorelay Fazendo todos rirem Vamos para casa Tomar um banho Disse Grayson Antes que qualquer coisa Lorelay Estou muito orgulhoso De você Por defender a sua irmã Mas no futuro Vamos tentar Não chutar as pessoas E não podemos Falar aquelas coisas Para os outros Está bem? Mas papai Ele estava sendo Uma vaca mirim Insistiu ela Onde foi que você Aprendeu essa expressão? Perguntou ele Perplexo Não diga que fui eu Não diga que fui eu A Elionor Falou isso Para a mãe da Caroline Mas pediu Para não te contar Se não ela Podia ser mandada Embora Respondeu ela Traidora Precisei virar a cabeça Para que ela Não me visse rindo Grayson olhou para mim Com um sorriso Torto nos lábios Mas logo Reassumiu Tom adulto Tá Mas não é legal E nem educado Principalmente Para uma mina Da sua idade Qual parte Não é legal? Vaca Ou mirim? Quis saber ela Parecendo claramente Confusa A primeira parte Respondeu ele Vaca Vaca então Indagou ela Carla começou a rir É Lorelay Não diga isso Mas Obrigada por me defender Eu sempre vou te defender Carla Você é minha melhor amiga Reparei que Carla Sorriu ao ouvir Aquilo da irmã E sussurrou Você também é minha melhor amiga Pirralha Fomos para casa em silêncio Com exceção dos comentários Da Lorelay Sobre o fedor Quando chegamos Eu pretendia Colocar a Lorelay Na cama Enquanto Grayson E Carla Tomavam banho Mas Enquanto andávamos Nossos passos Cessaram Quando Grayson Falou atrás de nós Eu te devo Um pedido de desculpas Nós três Nos viramos Para ele Os ombros dele Estavam curvados Para a frente E ele esfregava A mão na boca Seus olhos Estavam fixos Na Carla O que Perguntou Carla Eu te decepcionei E por isso Te devo Um pedido De desculpas Pai Fui eu Que saí de casa Sem te avisar Carla Eu não estive Presente Na sua vida Nesse último ano Eu me distanciei Das pessoas E mergulhei Num trabalho Só para não ter Que encarar O que eu tinha Tirado de você O que eu tirei De todos nós E Eu sinto muito Carla Se eu tivesse sido Pai presente Talvez essa noite Não tivesse Acontecido Talvez você Não se sentisse Abandonada Sozinha Eu Sei que você Não vai me perdoar Agora Bem A verdade é que Eu não mereço Seu perdão Mas eu quero que você Saiba que eu estou Aqui agora Tá bem Eu pisei na bola E abandonei você Abandonei Nossa família E sinto muito Mas estou aqui Então Quando você Se sentir solitária Saiba que não está sozinha Estou aqui Carla Estou de volta E não vou te abandonar De novo Carla parecia Não saber Como reagir Ela mordeu O lábio inferior E envolveu O corpo Com os braços Eu te odiei Sabia Por dar as costas Ela fungou E esfregou Os olhos Com o dorso da mão Eu precisava De você E você nunca Estava presente Ele andou Até ela Sentindo Eu sei Não posso voltar Atrás Para consertar Meus erros Mas prometo Que Daqui para frente Vou passar Meus dias Tentando compensar Todos eles Carla ainda Aparecia em dúvida Enquanto olhava Para o chão Seu corpo Tremendo de leve Você promete Prometido Perguntou ela Olhando para o pai Não vai mais trabalhar O tempo todo Ele levantou Midinho Juramento de dedinho Sussurrou ele Meu coração Quase explodiu Quando vi Carla Se aproximando Do pai E enganchando Midinho no dele Grayson Olhou para Lorelay E estendeu Outro dedo Para ela Você também Lorelay Ela correu Até ele E enganchou O Midinho No de Grayson E o da outra Mão No da irmã Fazendo um pequeno Círculo E é ele E eu no papai? Perguntou Lorelay Me olhando Todos se viraram Para mim E andei um passo Atrás Me sentindo Totalmente Deslocada Aquele era Um momento De família E de certa forma Eu estava Sobrando Ah não Lorelay Acho que É um juramento De família Carla olhou Para mim E sorriu Então ergueu Os ombros de Levin Enquanto soltava Seu dedo Do midinho Da irmã E o estendia Para mim Minhas emoções Começaram a transbordar Com aquele pequeno Gesto E a Carla Suspirou Ele Eu juro Por Deus Que Se você Começar A chorar Vou recolher Meu dedinho Alertou Ela Perdão Respondi Rindo Secando os olhos E correndo até o círculo Que eles haviam formado Enganchei um midinho No da Lorelay E outro No da Carla E ficamos Todos conectados Ouvindo Gerson Falar De agora em diante Vamos trabalhar juntos Tudo bem? Somos um time E vamos sempre Apoiar um ao outro Nos momentos bons E nos ruins Se um cair Todos caíram juntos É assim que vai ser Vocês prometem? Eu prometo Respondeu Lorelay Eu prometo Replicou Carla Grayson olhou pra mim Com os olhos Que me revigoraram E eu soltei Um suspiro silencioso Eu prometo Aquela noite Depois de colocar A Lorelay na cama Parei no quarto da Carla Só pra ver como ela estava A filha mais velha Do Grayson Estava sentada Na beirada da cama Secando os cabelos Com expressão Sombria no rosto Ei Você tá bem? Perguntei Batendo de leve A porta E fazendo Erguei os olhos Você sabia Que é muito difícil Tirar cheiro de peixe Do cabelo? Carla O que aquelas pessoas Fizeram com você Foi pra lá De perturbador Sei que seu pai Vai conversar Com o diretor Da escola Amanhã cedo Mas será que tem Alguma coisa Que eu possa fazer Por você agora? Qualquer coisa Ela hesitou por um instante E então balançou a cabeça Não Eu tô bem Tá Bom Se você precisar De alguma coisa É só falar Você tem o meu número E pode me ligar A hora que quiser Eu tô aqui Pro que você precisar O lábio inferior dela Deu uma leve tremida Obrigada, Eliane De nada, querida Conta comigo Você não tá Só fingindo Porque é seu trabalho Você se importa De verdade com a gente Eu ri Mais do que você imagina Tenta dormir um pouco Vou tentar E... Eleonor O que? Obrigada Disse ela Passando a mão Pelos cabelos Você sabe Por levar meu pai Até lá Hoje com você Pra me buscar Eu realmente Precisava dele lá Precisava de vocês dois Meus olhos Se encheram de lágrimas Posso te dar um abraço? Não Acho que não Respondeu ela secamente Ah Tudo bem Estava tudo normal Ei Como você está? Perguntei ao último Integrante da família Grayson estava sentado Na cama As mãos apertando O colchão com força Ele batiu o pé Sem parar no piso Acarpetado Ele olhou pra mim Com os olhos Repletos de emoção Ela se sente sozinha Sussurrou ele Antes de voltar A olhar pra o chão Ela se sente sozinha Ele Suspirei Entrando no quarto dele E fechando a porta Seus pensamentos Deviam estar confusos Com tudo que havia Acontecido naquela noite Como poderiam não estar? A filha dele Tinha sido atacada Humilhada Diminuída Tudo porque Ela se sentia sozinha Eu me sentei Ao lado dele E vi que seus ombros Estavam curvados Para a frente Eu conheci a Grayson O suficiente Para saber Quando ele estava Se martirizando Sabia quando o mundo Pesava em seus ombros Sabia quando ele Estava pensando Nas piores coisas possíveis Não é culpa sua, Gray Falei Mas ele se contraiu Todo Como se não acreditasse em mim Se eu tivesse sido Um pai presente Ela não se sentiria sozinha Se eu não tivesse Abandonado minha filha Isso não teria acontecido Se eu tivesse Mantido os olhos Na estrada Ele não conseguia Desacelerar a mente Não conseguia ouvir nada Além de suas crenças Deturpadas Eu não sabia Nem se conseguiria Falar alguma coisa Que pudesse ajudá-lo Como eu posso te ajudar? Perguntei Colocando uma das mãos Na perna dele Tentando tranquilizá-lo Precisa que eu faça Alguma coisa? Ele virou a cabeça Para mim E pude ver lágrimas Escorrendo por seu rosto A boca dele se abriu devagar Sua voz saiu tão baixa E embargada Que quase não ouviu O que ele falou Fica Sussurrou ele Eu só preciso Que você fique aqui Então Foi exatamente isso Que eu fiz Nós nos deitamos Na cama Um de frente Para o outro Não estávamos Nos tocando Mas eu podia jurar Que o sentia Sentia as batas Sentidas do coração dele Quando ele Sofria Meu coração chorava Quando ele sentia dor Eram os meus olhos Que choravam Nós éramos íntimos A esse ponto Nossa história de amor Era muito mais Que uma história romântica Qualquer Nossa história Girava em torno De amizade De família De cuidar Daqueles que sempre Cuidaram de você A alma dele Havia nascido Para ser amada Pela minha Acabamos pegando No sono E toda vez Que ele acordava De seus terrores Noturnos Ele estava lá Para acalmá-lo Eu o abraçava Forte Enquanto ele Padecia de empatia Pela filha Eu precisava Que ele entendesse Que não havia Problema nenhum A desmoronar Em ficar em pedaços Em se quebrar E em se queimar Quando chegasse A hora De ele se levantar De novo Toda vez Que Grayson Precisasse De uma mão Eu sempre Ofereceria A minha Ainda estou aqui Gray Sussurrei A cabeça dele Repousada Na curva Do meu pescoço Ainda estou aqui Capítulo 52 Grayson Papai Acorda Já é de manhã E a vovó Sempre faz Panqueca de chocolate No domingo de manhã Lorelay Entrou no meu quarto Bocejando Eu estava exausto E poderia muito bem Ter dormido Mais algumas horas Mas Lorelay Continuou falando E as palavras Seguintes dela Me fizeram Abrir os olhos Por que a Leonor Está na sua cama Papai? Eu olhei para a esquerda Onde a Leonor Ainda dormia Num sono profundo Meu braço Estava embaixo Do corpo dela E quando me ergui De leve Ela se mexeu Lorelay O que foi Que eu te disse? Deixe o papai do Que porra é essa? Murmurrou alguém E eu sabia Que não tinha sido Lorelay Carla estava parada A porta Atrás da irmã Mas a expressão Das duas Era completamente Diferente Lorelay Parecia fascinada Ao passo que Carla Parecia ter sido Traída Você e a Leonor Sussurrou Ela perplexa Não Não é o que parece Gritei Puxando o braço Debaixo do corpo Da Leonor Eleanor Levanta Falei Cutucando o braço Dela Ela se mexeu Ligeiramente Antes de Despertar de vez E no instante Que percebeu Onde estava E no instante Que viu as meninas O pânico Bastante confuso O que você fez Com a mamãe Papai Perguntou ela Coçando a cabeça Nada Eu explico Mais tarde Fica aqui Corri até o quarto Da Carla Mas a porta Já estava fechada Eu tentei abrir Mas ela empurrava A porta Do outro lado Vai embora Berrou ela E eu pude Ouvir a dor Em sua voz Apoiei os punhos No bastante No batente Da porta Carla Não é nada Do que você está pensando Tentei argumentar Ah Então você não estava Na cama Abraçadinho Com a maldita babá Usiu ela Hum Certo Ela estava certa Ele e o no apareceu Colocando o cabelo Atrás da orelha Ela olhou para mim Com um senho franzido Então bateu de leve A porta do quarto De Carla Carla Sou eu É Eleanor Vai embora Sua puta Hoje não é Abri a boca Para reprimi-la Pelas palavras Mas Eleanor Levantou a mão Para que eu não Fizesse isso Ela voltou a falar Carla Sei o que você Está pensando Mas Você é uma mentirosa Tudo que você faz É mentir Você falou Que se importava Comigo De verdade Mas eu estava Falando isso Para conquistar O meu pai Você não se importa Nem um pouco Comigo Nem com a Lorelai Isso não é verdade Rebateu Eleanor Com um suspiro A porta A porta se abriu O rosto da Carla Estava coberto Pelas lágrimas Que escorriam Sem parar Ela cruzou os braços E bufou Então olha nos meus olhos Se você não é mentirosa Olha nos meus olhos E me diz que vocês Nunca dormiram juntos Desde que você Começou a trabalhar aqui Ficamos Boca e abertos Não conseguimos dizer nada Então Carla começou a tremer Mais ainda E fechou a porta De novo Vou embora Eu odeio vocês dois Eu odeio vocês Eu odeio vocês Nós dois paramos De tentar abrir a porta Porque éramos culpados Eu mais que Eleanor Eu tinha estragado tudo Talvez Você devesse ficar fora Por um tempo Sugeri Sem conseguir olhar Para Eleanor Mas já imaginando A dor em seus olhos Melhor a gente Dar um tempo Para ela se acalmar Se você não se importar Eu gostaria de esperar Na casa de hóspedes Por algumas horas Só para ver se consigo Conversar com ela Mais tarde E explicar tudo Tá Claro Eleanor assentiu E colocou uma das mãos No meu ombro Tentando me tranquilizar Mas eu ainda não conseguia Olhar para ela Me procura Se precisar De alguma coisa Gray Sussurrou ela Antes de se afastar Apoiei as mãos E a testa Na porta E fechei os olhos Me desculpa Carla Falei baixinho Me desculpa Me desculpa Inspirações profundas Pulsação errática Me desculpa Capítulo 53 Brayson Ela fugiu Falei Ofegante Depois de esmurrar A porta Da casa De hóspedes Eleanor estava parada ali Com a expressão Aflita Minha mente Girava mil por hora E eu não sabia Como desacelerar Os pensamentos Que não paravam De surgir Na minha cabeça Fui até o quarto Da Carla Para ver se ela Estava preparada Para conversar Mas ela não Estava mais lá Ele e eu Não arregalou Os olhos Preocupada O que só me deixou Ainda mais assustada Ela pôs a mão No meu antebraço Suspirou Tá Não se preocupa Nós vamos encontrar Carla Então Aonde ela iria Temos que saber Onde procurar Quais são os lugares Preferidos dela Não sei Não sei aonde Ela iria Ela estava tão chateada Pode estar em qualquer Lugar agora Respondi Andando de um lado Para o outro Passando a mão Pelos cabelos Isso tudo É culpa minha Eu causei isso Eu fiz a Carla Fugir Murmurrei Desmoronando Cada vez Mais a cada Segundo que passava Eu precisava Da Helena Porque estava quase Perdendo as estribeiras Naquele momento Minha cabeça Pensava o pior Eu precisava dela Para me dar Alguma garantia De que tudo Ia ficar bem Ela deu um passo Atrás E estreitou os olhos Tudo bem Vejamos Aonde eu iria Se me sentisse Traída Aonde eu iria Se me sentisse Perdida Aonde eu iria O que eu faria Quem eu procurar Ela parou De falar De repente Minha mãe Eu procuraria Minha mãe É isso Que ela provavelmente Faria Ela procuraria A mãe Como assim? Perguntei Intrigado Quando estou Perdida Confusa Ou nos meus Escadas Correndo E Grey Gritou ela O que foi? Respira Sei que ela Me mandou respirar Mas eu não respirava Desde que havia saído De casa Em direção Ao cemitério Meus pensamentos Eram dominados Pelo medo Minha garganta Estava apertada E tive de juntar Todas as forças Para não desmoronar Ali mesmo O passado Continuava Lampejando Na minha cabeça As lembranças Assumiram A dianteira Da minha mente Eu me forcei A me levantar E fui até A Lorelay Embora estivesse chorando Ela parecia Estar bem Então Fui procurar A irmã dela Corri em meio A chuva cegante Em busca Da minha filha Carla Gritei Uma Duas Um milhão De vezes Não ouvi Resposta Nada Os pensamentos Que passavam Pela minha cabeça Eram terríveis E eu precisei Usar todas As minhas forças Para não desmoronar Não Mormorrei Para mim mesmo Ela está bem Ela está bem Ela está bem Fiquei repetindo Isso sem parar Ela estava bem Eu precisava Estar bem Porque Se não tivesse Eu não sabia O que faria Meus olhos Ficaram embaçados Mas pisquei Para afastar As emoções Eu não derramaria Uma única lágrima Até que ela estivesse Comigo Eu não desmoronaria Até ter certeza De que ela estava Bem Estacionei o carro E cruzei o cemitério Correndo Quanto mais Eu me aproximava Do túmulo Da lingole Mais preocupado Ficava Havia uma pequena figura Deitada Adiante dele Meu coração Batia mais rápido À medida que Eu acelerava o passo Voando pelo caminho Pedindo a Deus Que ela estivesse bem Mas ela parecia Imóvel E tão pequena Quando me virei Para a direita Eu a vi Uma figura Pequena Esparramada Diante de duas árvores Ela parecia Tão pequena E imóvel Tão Tão imóvel Aquilo foi o que Mais me assustou Carla Chamei Carla Gritei Quando o corpo Dela se mexeu Um sopro De alívio Me atingiu Continuei correndo Cada vez mais rápido Correndo Para chegar até ela Pai? Perguntou ela Virando-se Para mim Desabei no chão Assim que cheguei Até minha filha Puxando-a Para perto de mim Abraçando-a Tão apertado Que eu podia ouvir Seus batimentos Cardíacos Tão apertado Que eu tinha certeza De que não podíamos Ficar mais próximos O que você está Fazendo aqui? Verrou ela Afastando-se de mim Os olhos dela Estavam vermelhos De tanto chorar E eu segurei O rosto dela Com as duas mãos Senti cada centímetro De sua cabeça Toquei cada pedacinho Dela Para me certificar De que estava bem Car Parei de falar Quando encostei No bolso dela Enfiei a mão nele E meu coração Se partiu em dois Quando tirei dele Um frasco de comprimidos Controlados Que ela tomava Fiquei olhando Para eles Então olhei Para Carla O corpo dela Começou a tremer Os lábios dela Estremeceram Meu corpo Se despedaçou O que você está Fazendo aqui Com isso Carla? Perguntei Minha voz Era baixa Muito baixa Para que ela Não percebesse O medo Que alimentava Minha alma Pai Carla O que você Ia fazer Com esses comprimidos? Perguntei De novo Os olhos dela Se encheram De lágrimas E ela deixou Transbordar Um turbilhão De emoções Carla começou Ao chorar os soluços As mãos Cobrindo o rosto Eu odeio isso Pergou ela Eu odeio Tudo isso Odeio ser eu Odeio estar sozinha Odeio o quanto Sinto falta da mamãe Odeio que tudo Seja tão difícil Eu me odeio Tanto pai Odeio esse mundo Mas eu não ia Fazer nada Pai Eu juro Não ia Eu só As palavras dela Se emaranharam E cada pedacinho De mim Se despedaçou Enquanto eu observava Minha filha Desmoronar Tô cansada Pai Eu tô cansada Eu a abracei Forte E a segurei Como se minha vida Dependesse da força Daquele abraço Eu estou aqui Carla Com você Eu estou aqui Com você Agora vamos ter Você A Lorelay E eu Tá bem De agora em diante Só nós três Perguntou ela Os olhos repletos De surpresa É Só nós três Não tem ninguém Eu juro Ninguém que seja Mais importante Pra mim Do que você E a sua irmã Vocês São meu mundo Carla Vocês São meu único mundo Meu mundo Todinho Aquilo tinha virado Do ponto Mais profundo Da minha alma Eu abriria a mão Do meu mundo Pelas minhas filhas Eu renunciaria a tudo Se isso significasse Que o coração Delas estaria bem Capítulo 54 Eleanor Mais tarde Naquela noite Grayson bateu A porta Da casa de hóspedes Fiquei ali Esperando Até ter certeza De que a Carla Estava bem Eu não conseguiria Ir pra casa Sem saber disso Quando abri a porta Abracei Meu próprio corpo Oi Ela está bem? Sim E não Respondeu ele Olhando pro chão A Claire Está lá com ela Agora Estamos procurando Algumas clínicas Pra ela A Carla Ele engoleu E seco Ela estava Com um frasco De comprimido Zero Não tomou nenhum Mas acho que Pensou em tomar Parece que Alguns adolescentes Maldosos do colégio Disseram pra ela Se matar Minha nossa Gray Eu não consegui Entender como As pessoas Podiam ser tão Cruéis Onde os humanos Aprenderam a ser Tão maus Como aquelas Palavras Sequer podiam Sair da boca De alguém Depois de tudo Pelo que ela Passou Acho que Ver nós dois Juntos Foi demais Pra ela Eu não posso Permitir que ela Continue sofrendo E é por isso Que eu vou Te pedir uma coisa Será que Você pode Claro Falei Interrompendo Sei que não é bom Pra saúde dela Que eu continuei aqui Então Vou procurar Outro emprego Gray Só quero que você Saiba que isso Tudo foi mais Do que um emprego Ellen Você foi Mais do que Uma babá Eu sei Mas Tá tudo bem A Carla É o mais importante Agora Quando perdi Minha mãe Só uma coisa Foi capaz De me manter Em pé Todos os dias E tenho certeza De que isso Vai impedir Que a Carla Afunde também E o que era Você Foi você Grace E quem sabe Talvez seja Pra ser assim Talvez a gente Se encontre Só quando Mais um Precisa De um do outro E depois Cada um Segue seu caminho É Talvez Mas teve um momento Em que eu pensei Que poderíamos ser Nós de novo Mas tipo Mais do que nós Um tipo de nós Que ficássemos Juntos de verdade Eu sorri É Eu também pensei Sonhar Não custa nada Mas a verdade É que eu não estou bem Porque não posso Ficar bem Se minhas filhas Não estiverem bem também Sinceramente Eu não sei Quando todos nós Estaremos bem Mas estou Trabalhando nisso Estou tentando Juntar minha família De novo E aí Pretendo procurar Você de novo Meu corpo Começou a tremer Quando ele disse Aquelas palavras Gray Ele balançou A cabeça E olhou pra mim Meu mundo É melhor Com você Nego Só preciso Que você saiba Disso Se eu não posso Ser quem você Merece nesse momento Mas juro Do fundo Do meu coração Que vou me esforçar Pra me tornar Um homem digna De te amar Porque no fim Das contas É do seu lado Que eu quero dormir É do seu lado Que eu quero acordar Eu sei que não é justo Da minha parte Pedir que você Me espere Mas Estou aqui Grace Eu interrompi Estou aqui Esperando Já faz mais de 15 anos Que sonho com você Brinquei O que é mais um tempinho Então essa é a hora Que a gente se despede De novo Perguntou ele Parece que a gente Está dando adeus Logo depois de dizer oi Não é um adeus É só um até breve Até lá Podemos manter contato? Por e-mail? Claro Ou você pode me ligar Ou qualquer coisa assim Estou sempre aqui Por você, El Mesmo que não Possa estar com você Fisicamente Ele se aproximou de mim E me abraçou Eu me encaixei nele Da mesma forma Que sempre fazia Sem esforço nenhum Nossas testas Se encostaram E nossa respiração Estava em sincronia Naquele instante O timing era perfeito Ele estava ali Eu estava ali E éramos um só Fechei os olhos E tentei controlar Meus batimentos cardíacos Estávamos tão perto Que eu podia jurar Que senti os lábios dele Roçarem nos meus Eu quero te beijar Mas não posso Disse Grayson Baixinho Agora não Ainda não Mas preciso Que você saiba Que Da próxima vez Que eu te beijar A respiração dele Dançou sobre a minha pele À medida que suas palavras Penetravam em minha alma Será pra sempre Depois de tudo O que tinha acontecido Eu sabia que precisava Fazer uma viagem Grayson se esforçava Pra reestabelecer A união em sua família E eu senti que realmente E finalmente Estava na hora De eu fazer o mesmo Pela minha Arrumei as malas Pra ir a Flórida Visitar meu pai Eu nem avisei que estava indo Porque Se fizesse isso Tinha certeza de que Ele inventaria desculpas Para não me ver Mas antes de ir para o aeroporto Fiz uma parada importante Levei um tempo Para encontrar o túmulo Mas quando encontrei Respirei fundo Algumas vezes Antes de falar Permaneci em pé Segurando um buquete de rosas Oi Nicole Sei que você não me conhece Mas eu sou a Eliona E estou apaixonada Pela sua família Amo cada um deles Mas não vou poder Tomar conta deles Por um tempo Então Quis passar aqui Para te pedir uma ajudinha Será que você poderia Continuar tomando conta De todos Estou preocupada Com a Carla Mas sei que Se a mãe estiver Tomando conta dela Ela ficará bem Porque é isso Que as mães fazem Elas fazem Com que tudo fique bem Então Por favor Cuida do coraçãozinho Dela Porque sei que Ela é uma pessoa Muito importante Para esse mundo O mundo precisa Da Carla Então Se você puder Envolvê-la Com a sua luz Eu ficaria muito grata Também quero agradecer Por continuar Conversando tanto Com a Lorelay Ela te ama Mais do que Poderia imaginar Por fim Se puder cuidar Do Grey Por mim Seria ótimo Sei que às vezes Ele pensa Que precisa Desapegar de você Para a gente Poder ficar junto Mas eu não acho Que seja por aí De verdade Você mostrou A ele um amor Que o transformou No homem que ele é Uma pessoa linda De se ver É por sua causa Que o Grey Não é forte Então Por favor Continue ao lado dele Proteja todos eles Por mim Nicole E eu sei que eles Sentirão seu amor No vento Coloquei as flores Sobre o túmulo dela E lhe agradecer Mais uma vez Ah E se vi minha mãe Por aí Pode dizer a ela Que eu a amo E que Não importa o que Acontece Eu sempre estaria Ao lado dela Enquanto eu falava Com um anjo Sobre outro anjo Uma libélula Passou bem Ao meu lado E eu poderia jurar Que os pedaços Da minha alma Começaram lentamente A se curar Capítulo 55 Ele ou não Assim que aterrissei Na Flórida Sentia um bolo gigante Se informar Em meu estômago Enquanto pegava O carro alugado Já fazia mais de um ano Que eu não via meu pai E não sabia ao certo O que esperar No entanto Quando parei Na frente da casa dele E fui até a varanda Da entrada Meu coração Se partiu na hora Ele ou não Murmurrou meu pai Surpreso Por me ver ali Ele estava um carro Como se não tomasse banho Havia dias Os cabelos Estavam desgranhados A barba Por fazer E ele tinha engordado Um pouco Desde a última vez Que nos vimos Oi O que você está fazendo aqui? Você está bem? Olhei para além dele E vi que a casa Estava um lixo A mesinha de centro Estava coberta De embalagens de comida Nada saudáveis E havia roupas Espalhadas por toda parte Ergui uma das sobrancelhas Você Está bem? Ele se mexeu de leve Tentando bloquear Minha visão Mas eu já tinha visto Tudo o que precisava ver Ele começou a tossir Cobrindo a boca Com a palma da mão E eu tive a impressão De que meu pai Iria perder Um dos pulmões A qualquer instante Estou bem Estou bem Vivendo um dia De cada vez Respondeu ele Coçando a boca Os olhos dele Eram vazios Ele parecia Um tanto pálido E triste Meu pai Parecia tão triste Mas isso Não era novidade Nos últimos 16 anos Ele havia sido Um homem triste Esse era O novo normal dele Posso entrar? Perguntei Dando um passo A frente Ele fez uma careta E bloqueou Minha entrada Está uma bagunça Aqui dentro Talvez seja melhor A gente sair Para comer alguma coisa Ele se sentia Envergonhado Mas eu não me importava Eu era filha dele E o amava Independentemente Do que ele estivesse passando Eu podia ajudar Me deixa entrar Pai Vou te ajudar A arrumar a casa Além do mais Eu estava pensando Em passar alguns dias Aqui antes de voltar Para a gente poder Botar o papo em ti Ah Bem Não sei Você podia ter me avisado Ele Pai Me deixa entrar Ele balançou a cabeça Está ruim Pai Insisti Me deixa entrar Eu tirei do meu caminho E entrei na casa Estava mil vezes pior Do que parecia Quando espiei da porta Havia lixo Por todos os lados Restos de comida No carpete Latas de refrigerante Vazias Garrafas de bebida Pacotes de biscoito Embalagens De tudo Quanto era coisa As roupas dele Estavam amontoadas E uma pilha No canto Da sala de estar E a pia Da cozinha Estava lotada De louça suja Eu já tinha visto Meu pai Em momentos bem ruins Mas nunca Naquele estado Ele estava vivendo Na imundice E parecia Que não se importava Ele começou A dar uma geral Na casa Recolhendo algumas coisas Obviamente Atordoado Com a minha chegada Não é sempre assim Mentiu ele As coisas Têm estado Um pouco caóticas Ultimamente Murmurrou ele Você não pode Viver assim Pai Falei Atônita Você merece Mais do que isso Ele se encolheu Não comece Ele ou não Você apareceu Sem avisar Não tive tempo De arrumar a casa A casa nunca Deveria chegar A esse estado E olha pra você Pai Você tem tomado Seus remédios Ele fez Uma carranca Eu tô bem Ele Não preciso que você Venha até aqui Pra me humilhar Não estou tentando Te humilhar Pai Só estou preocupada De verdade Isso não é saudável E você parece Mais fraco Do que da última vez Que eu te vi Só quero te ajudar A vergonha dele Estava se transformando Em raiva Eu não pedi A sua ajuda Não preciso Da sua ajuda Eu tô bem Não Não está Você está um caco E já faz anos Que está assim Tá vendo É por isso Que eu não gosto De visita Foi por isso Que não deu certo A gente morar junto Você vive Apontando os meus defeitos Pai Não é isso Que eu tô fazendo Só tô dizendo Que estou Estou preocupada É Bom Pare de se preocupar Então Não preciso Da sua pena Não é pena É amor Eu te amo Pai E quero que você Seja o melhor Que pode ser Ele não disse Que também me amava Isso sempre doía Ele baixou a cabeça E coçou a nu Meu pai não olhava Pra mim com muita frequência E eu tinha certeza De que era Porque eu merecia E me parecia Com a minha mãe Talvez fosse difícil Demais pra ele Me encarar Talvez suas dores Fossem piores Talvez seja melhor Você não ficar aqui Eu não tô muito bem No momento E não quero que você Se sinta mal Por eu ser quem eu sou Tá bem? Talvez seja melhor Você ir embora Ele me dispensou Sem nem olhar pra mim Ele me rejeitou E me mandou embora E isso foi tudo Chorei durante todo O voo de volta Pra ele e nós Chorei por ele De medo De preocupação De dor E então Rezei pra que minha mãe Cuidasse dele Porque eu tinha certeza De que não havia nada Que eu pudesse fazer Pra trazê-lo de volta Pra mim Quando cheguei a ele e nós Comecei a procurar emprego Eu estava juntando os cacos Do meu coração despedaçado E tentando ensinar os pedaços A baterem sozinhos novamente Volta e meia Pensava tanto no meu pai Como em Grayson Pensava no coração deles E torcia para que os dois Também estivessem batendo Fiz a única coisa Que eu podia de fato Fazer pelos dois Em meio ao lamassal Em que todos Nos encontrávamos Eu os amei A distância Capítulo 56 Grayson Eu sentia falta dela Senti a falta da Eleonor Todos os dias Desde que ela foi embora Mas me esforcei ao máximo Pra continuar seguindo em frente Pelas meninas Elas eram meu foco E Até que tudo estivesse bem com elas Eu não podia pensar em mais nada Nem em mais ninguém Mas Às vezes Eu me permitia pensar na Eleonor Pra falar a verdade Pensar nela tornava alguns dias mais fáceis Logo o dezembro chegou E aquele seria nosso segundo Natal Sem a Nicola As festas de fim de ano Eram ainda difíceis pra todos nós Mas eu e as meninas Encararíamos isso juntos Na manhã de Natal A grama estava congelada Pois fazia muito frio Coloquei o casaco de inverno Peguei algumas cobertas no armário E fui até a sala de estar Onde Lorelay e Carla estavam Ambas me fitaram Com expressões confusas Aonde você vai? Perguntou Carla Achei que seria uma boa ideia Visitar a mãe de você E desejar um feliz Natal pra ela Expliquei Querem pegar seus casacos? Elas fizeram o que eu sugeri E nós seguimos em silêncio De carro até o cemitério Quando entramos Reparei que havia mais pessoas Visitando seus entes queridos Naquele dia Compartilhando histórias E lembranças Eu e as meninas Fomos até o túmulo da Nicole E espalhamos as cobertas Pelo chão Antes de nos sentarmos juntos Encostados uns nos outros Para permanecermos aquecidos Ficamos em silêncio por um tempo Apenas olhando e refletindo Era aqui que eu vinha Sussurrou Carla Olhando pro túmulo Quando eu matava a aula Eu vinha pra cá Ficar com ela Confessou minha filha Eu me sentia melhor Quando tava perto da mamãe Era como se ela sempre Tivesse alguma coisa Pra me contar Mas eu não consegui se ouvir Eu não consegui entender Olhei pra minha filha E sorri Eu costumava fazer o mesmo Depois que ela faleceu Eu me sentia assim também Como se ela estivesse Tentando nos dizer algo Mas eu não consegui se entender Por que vocês não perguntam pra ela? Questionou Lorelai Confusa Eu pergunto coisas pra mamãe O tempo todo E ela responde Sorri pra Lorelai E torci pra que o dom Que ela tinha de continuar Conectada à mãe Nunca desaparecesse Puxei-a mais Para perto de mim Acho que é mais fácil Para algumas pessoas Lorelai Algumas pessoas conseguem Manter relacionamentos Bem próximos Com seus entes queridos Depois que eles morrem É A mamãe é minha melhor amiga Afirmou ela Por que vocês não tentam Conversar com ela? Como você faz Lorelai? Quis saber Carla Como você fala com ela E sabe que ela te escuta? Ela deu de ombros Você só precisa acreditar Carla respirou fundo E fechou os olhos Oi mãe Sou eu a Carla Só queria dizer Que sinto muito a sua falta Todos os dias E nunca fica mais fácil Sinto saudade Das suas piadas ruins Da sua risada E do seu péssimo gosto musical Sinto saudade Da forma como Você fazia Meus dias ruins Ficarem melhores E de como você Acabava com a minha dor Sempre que alguém Me tratava mal Lágrimas Começaram a escorrer Pelo rosto Da minha filha mais velha E eu sequei Enquanto ela continuava falando Eu sinto falta De te abraçar Sinto muita falta De te abraçar Mas o papai tem feito Um bom trabalho Nessa parte dos abraços Então é isso Não estamos bem Sem você aqui Mas Estamos bem Estamos cuidando Uns dos outros E eu só queria Que você soubesse disso Estamos bem Eu te amo Ela abriu os olhos E secou as lágrimas Tá vendo, Carlo? Sussurrou Lorelay Você ouviu? Ouviu o quê? A mamãe disse Que também te amo E pela primeira vez Em mais de um ano Acho que Carla Finalmente sentiu As palavras da mãe Você já conhecia ela? Perguntou Carla Entrando no meu escritório Na noite seguinte Ao dia de Natal Ela segurava o envelope Retorcia os dedos A Nicole sempre dizia Que ela tinha puxado Isso de mim Conhecia quem? A Eleona Você conhecia ela Antes de ela ser Babá da gente? Só de ouvir o nome dela Sentiu uma perturba No peito Conhecia A gente estudou junto No ensino médio Ela era sua namorada? Bem Não Não exatamente Então Ela era só sua amiga? Cocei a nuca Não Não exatamente Você está me confundindo Você está me confundindo Disse ela Eu sei É que é difícil de explicar Ela era ela Eu era eu E nós Éramos nós Não havia um roto Éramos apenas duas pessoas Se ajudando a respirar Carla a sentiu Andando na minha direção Ela se sentou na poltrona Na minha frente Foi isso que ela disse também Como assim? Foi isso que ela disse Hum Eu queria que você lesse isso Ela colocou um envelope Em cima da minha mesa É da Eleona Ela escreveu essa carta Para mim na noite Que foi embora E enviou Enfiou o envelope Por debaixo da minha porta Só li ontem à noite E acho que você também Deveria ler Ela se reconstruiu Na poltrona Esperando pacientemente Enquanto eu abri o envelope Dentro Havia uma carta E uma fotografia Da qual eu não conseguia Tirar os olhos Era uma foto De nós dois Tirada na noite Do baile de boas-vindas Parecíamos muito jovens E totalmente alheios Ao rumo Onde nossas vidas Tomariam Éramos tão felizes Tão livres Que terno horroroso esse Comentou ela Me fazendo ver É, bem Na época era da hora Ela grunhou Pai As pessoas não falam mais da hora O que se diz hoje em dia? Massa? Irado? Maneiro? Joia? Zompei Ela revirou os olhos Só li a carta Larguei a foto E desdobrei A folha de papel Enquanto meus olhos Desciam pela página Fui me lembrando De todas as coisas Que amava Ele ou no vivo Carla Acho que não há palavras Suficientes no universo Para expressar O quanto eu lamento Pela maneira Como as coisas Se desenrolaram Mas vou me esforçar Ao máximo Para me desculpar E acho que a melhor Forma de fazer isso É voltar ao início Eu estava no ensino médio Quando minha mãe Teve câncer Eu era jovem E estava perdida Com o coração partido Foi exatamente Nesse momento Que seu pai Entrou na minha vida Ele surgiu Durante meus dias Mais sombrios E me iluminou Com a sua luz Quando minha mãe morreu Ele testemunhou O meu sofrimento E minhas dores Ele dizia Que minhas cicatrizes Eram lindas Ele foi o meu primeiro amor Mas Não foi só Um amor romântico Ele nem era Meu namorado E eu podia contar Em dois dedos A quantidade de vezes Que nos beijamos Na adolescência Ele era ele Eu era eu Nós éramos nós Seu pai me salvou Sem ele Tenho certeza De que teria me afogado Perder a mãe É uma perda Diferente De todas as outras As mães Conhecem A batida Do nosso coração Quando nós mesmas Não conseguimos Interpretar o som deles Elas nos veem Como criaturas Magníficas Mesmo quando achamos Que não merecemos Ser amadas Por ninguém Elas apaziguam As dúvidas Que atormentam A nossa alma Elas demonstram Que é amor Incondicional Desde o dia Da nossa primeira respiração Às vezes É como se elas Nos conhecessem Melhor do que nós mesmos E então Um dia Elas se vão Nós nos sentimos Traídas Traídas Pelas coisas Que elas não puderam Nos ensinar Traídas Pelas lições Que nós ainda Precisávamos Aprender com elas Traídas Por sermos Privadas Das risadas Dos sorrisos Do conforto E do amor Delas Mas o que eu aprendi Com o tempo É que minha mãe Continua do meu lado Eu a vejo em tudo Sempre que a beleza É lá que minha mãe está Sei que ela nunca Foi embora Não importa o que a realidade Tente me dizer Pois meu coração Foi moldado Pelo amor dela E enquanto estiver batendo Ela continua viva Então Sabe esse seu coraçãozinho Esse coração Que você Pensa está partido Ferido E indigno De existir Esse coração Está perfeito E não vê a hora De te mostrar Quanto amor Ainda espera Por você no mundo E sempre que você Precisar desse lembrete Põe as mãos No peito E sinta o amor Da sua mãe Em cada batida Você vai ficar bem Carla Você vai ficar Mais que bem Mas Preciso Pedir a você Que faça uma coisa Por mim Cuide do seu pai A verdade É que ele vai precisar De você Mais do que você Precisa dele Porque ele não tem As batidas do coração Dela dentro do peito Não Para ele A lembrança da Nicole Está nos olhos De vocês duas No sorriso De vocês No seu amor Vocês estão salvando Seu pai Sem vocês Tenho certeza De que ele afundaria Então Mesmo que você Nunca me perdoe Mesmo que continue Me odiando Mesmo que você Nunca mais pense em mim Quero que saiba Que estou aqui Para o que você precisar Dia e noite Noite e dia Sempre que precisar De mim Eu estarei À sua disposição Carla Porque você Significa muito Para mim Não apenas Como filha Do Grayson Mas como Outro ser humano Que precisa saber Que não está sozinho Estou a uma Ligação de distância E sempre vou Te atender Ainda estou aqui Eleonor PS Sei que você Está sofrendo Mas suas cicatrizes Estão lindas Coloquei a carta Em cima da mesa E me recostei Na poltrona Atônito Uau Carla concordou Com a cabeça Pois é Ela passou a mão Pelos cabelos E então Se inclinou Para mim E aí Quando é que a gente Vai atrás dela? O que? Da Eleonor Quando ela volta Arquiei as sobrancelhas E Carla Suspirou Dramaticamente Pai Você está de brincadeira? Você não leu A carta toda? Li E é perfeita Mas isso não significa Que Eleonor Vai voltar O que? É claro que vai Eu queria Concordar com ela Queria sair Correndo de casa E ir até Eleonor E dizer que estávamos prontos Mas eu não podia Fazer isso Ainda não Carla Aconteceu muita coisa Nesses últimos meses E nós ainda temos Um longo caminho Pela frente Minha preocupação É com você E com a sua irmã Se for para eu E Eleonor Ficarmos juntos As coisas vão se encaminhar Para isso uma hora Mas por enquanto Somos só nós três Contra o mundo Olha, eu sei que as coisas Não têm sido fáceis Para nós E sei que às vezes Eu acabei deixando Tudo isso ainda mais difícil Mas você merece Ser feliz, pai Sei que tem sido complicado Para todos nós Mas a verdade é essa Tenho certeza De que você pensa Que eu mereço Ser feliz E se eu mereço Você também merece Sorri para minha filha Eu sou feliz Tenho vocês Ela grunhou Batendo a mão No próprio rosto Por que você Precisa ser tão brega? Sou pai São ossos do ofício Ela se levantou E estava quase Na porta do escritório Quando a chamei O que? Perguntou ela O que te fez Abrir a carta hoje? Sei lá Ela deu de ondas Talvez tenha sido A mamãe sussurrando No meu ouvido Quando a Carla Saiu do escritório Eu peguei a carta E a relinha Contava esverte Obrigada, Nicole Sussurrei ao vento E fiz o que Lorelay Me ensinou a fazer Acreditei piamente Que Nicole Podia me ouvir Então A Carla me ligou Dizendo que você Estava de teimosia Comentou Claire No nosso almoço De terça-feira Ah é? Uhum Ela me disse Que você tinha Algo legal Com a Eleonor E estava abrindo mão De tudo Porque é um cagão Palavras dela Não mentes Abri um sorriso torto Parece mesmo A minha filha Então por que Você não entra Em contato Com a Eleonor? O motivo principal Para se manter Afastada dela Não era a Carla? E agora Com a pensão dela? Claire Deixou as palavras Evaporarem no ar É mais complicado Que isso Argumentei É uma longa história Bem Por sorte Tenho direito A uma hora inteirinha Do seu tempo Toda terça-feira A menos que você Queira que eu volte A tocar a música Do Jorlin Suspirei Eu cometi um erro grave Quando estava Meio bêbado Ele e a Noe E eu estávamos juntos E eu Acidentalmente A chamei de Nicole Foi estupidez minha Foi um erro grave Não acho que Vai conseguir apagar Esse deslize Ela não sentiu Demonstrando que Compreendi Assim que comecei A namorar o Jack Fiquei apavorada Eu tinha sido Casada com meu marido Por 40 anos Antes de o Jack Aparecer na minha vida E tinha certeza De que nunca mais Voltaria a amar Não havia como Amar outra pessoa Da mesma maneira Que eu amava Meu marido E de certa forma Eu estava certa O amor por aquele homem Foi o único Foi algo especial Uma coisa nossa Ela parou de falar Por um instante E então Prosseguiu Mas aí Quando o Jack Apareceu Os olhos da Claire Ficaram amarejados De lágrimas De tanta esperança Que eu quase chorei O Jack O Jack me ensinou A confiar Nas pessoas De novo Ele me ensinou Que eu não Podia Que eu não Precisava ser perfeita Que eu podia ser Eu mesma Com as minhas cicatrizes E todo o resto Ele me ensinou Que ser eu mesma Era tudo Que eu precisava fazer Para falar a verdade Eu não pensava Que meu coração Pudesse bater Por outro homem Mas estava errado O que aprendi Foi que o meu coração É resiliente Ele sempre se lembra De como voltar a bater Nós só precisávamos Estar dispostos A dar a ele algo Pelo que bater E a única forma De fazer isso É deixando o medo De lado Mas o meu erro Sussurrei Ela sorriu Eu já chamei o Jack Pelo nome do Randy Uma porção de vezes Não foi de propósito Eu me lembro De ter ficado Horrorizada E de ter tido certeza De que ele se afastaria De mim para sempre Mas sabe o que aconteceu? O que? Ele ficou E minha nossa Acredite em mim Eu dei a ele Um milhão de motivos Para fugir Mas ele se recusou A fazer isso Ele estava sempre lá Clé cruzou os braços E continuou sorrindo Para mim Como se soubesse De algo que eu não sabia O que aconteceu Depois do seu deslize? Ela fugiu Depois da conversa De vocês? Não Ela não fugiu Ela conversou comigo Ouviu meu desabafo Ela ficou Então Meu querido Clé colocou a mão No meu ombro E balançou a cabeça Por que você está fugindo? Eu queria parar de fugir Queria ligar para a Helena E pedir a ela Que voltasse para mim Mas então pensei Nas meninas E em todo o processo De cura Pelo qual tínhamos que passar Ainda é cedo Afirmei Balançando a cabeça Só preciso de mais tempo Eu entendo isso Filho Mesmo Só tome cuidado Para não deixar A areia da ampulheta acabar Nossa vida é curta E o amanhã Só a Deus pertence Se existe alguma coisa Que todos nós temos É o direito De ser feliz Talvez você mereça isso Mais do que a maioria Das pessoas Feliz Era só isso Que eu queria ser E tinha certeza De que conseguiria um dia Mas não agora Capítulo 57 Grayson Dois dias depois A campainha tocou E eu me levantei Do sofá Para abrir a porta No instante Que a porta se abriu Fiquei confuso Ele e o Nô Estavam parada ali Os olhos cheios De preocupação Ele O que você Ela está bem? Perguntou A voz tremula Fiquei confuso Ela quem? A Carla Ela me mandou Uma mensagem Dizendo que tinha Se metido em confusão E que precisava Da minha ajuda Veio mais rápido Que pude Ah Eu estou bem Falou uma voz Atrás de mim Eu me virei E vi Carla Parada ali Um sorriso torto No rosto Então Por que você Mandou mensagem Para ele ou não? Perguntei Porque eu preciso Sim Da ajuda dela Todos nós precisamos Ele e o Nô Parecia tônica Não fazia ideia Do que estava acontecendo Mas eu estava Começando a entender Esfreguei a nuca Com a mão Foi mal ele Parece que a minha Filha adolescente Está armando Alguma coisa Só porque você Está sendo teimoso Pai Só aceita Você gosta Da Helena E Helena Você nem pode Negar que gosta Dele também Porque não consegue Esconder suas emoções Por nada Nesse mundo Então vocês dois Deveriam só Ficar juntos Carla Meu tom de voz Baixou E eu fiz Uma careta Você sabe Por que não podemos Tá pai Eu entendo Você é fodido Da cabeça Eu sou fodida Da cabeça A Eleonor É fodida Da cabeça Todo mundo É fodido Da cabeça Não vejo Por que não podemos Ser fodidos Da cabeça Juntos Olha a boca Dissemos Eleonor E eu Em uníssono Eu sorri Ela sorriu E caramba Eu adorei aquilo Você devia fazer Isso mais vezes Ele Estava com saudade Daqueles sorrisos Tá vendo Vocês são até Brega juntos Então precisam Ficar juntos Carla deu de ombros Olha Eu entendo Às vezes Eu perco a linha E faço as coisas Ficarem difíceis Mas só quero que você Saiba Que eu quero Eleonor aqui E a Lorelay Também quer A gente não precisa Esperar até Estar totalmente Recuperado Pai A gente pode ser Um time Com algumas Rachaduras Para consertar Nos momentos Bons E nos ruins Além do mais Ela abriu Um sorriso Hesitante Para Eleonor Fizemos um juramento De dedinho Ela se virou E voltou Para o quarto Abri a boca Para falar Mas nenhuma Palavra saiu Porque era aquilo Que eu queria Era Eleonor Que eu desejava Fiquei seis Meus olhos Nos dela E cocei o queixo Com o polegar O nervosismo Tomou conta de mim Mas ela continuava Sorrindo Bray Se não estiver pronto Para isso Eu Ele O que é? Enfiei as mãos Nos bolsos da calça Você tem sido Meu norte Desde que eu te conheci Você curou Minha família Mais sentidos Do que eu poderia Descrever Você me trouxe De volta A vida Quando minha alma Tinha morrido Você salva Minha vida Toda vez Toda e cada vez Que passa Pelo meu pensamento O simples fato De pensar em você Já me cura Sei que existem Coisas Que precisamos resolver Sei que existem Obstáculos Que precisamos Transpor Mas Se você estiver Disposta Estou disposta A me jogar De cabeça Quero me jogar E voar Com você Pelo resto Da minha vida Então O que você Me diz? Ela chegou Mais perto De mim E me abraçou Coloquei as mãos Na lomba dela E a puxei Mais para perto Ainda Nossas bocas Se roçaram E eu poderia Jurar Que toda a minha Vida Se iluminou Com a possibilidade De um futuro Juntos Tá bem Sussurrou ela Vamos voar Eu a beijei Enquanto a puxava Para mim Nós nos beijamos Pelo nosso passado Nos beijamos Pelo nosso presente E nos beijamos Pelo nosso futuro Os lábios dela Se apossaram Dos meus Como se estivessem Me prometendo Para sempre Para sempre Aquele beijo Significava Para sempre E eu estava Feliz com isso Nós tínhamos conseguido Depois de tantos anos Chegamos aos nossos Capítulos mais lindos Os capítulos Nos quais a dor Se transformava Em beleza Nos quais os corações Partidos Começavam a se recuperar Nos quais o sempre Encontrava O para sempre Ela era ela Eu era eu E nós E nós Eram nós Aquela Era a nossa história Aquele era o nosso Sempre E para sempre E seria lindo Capítulo 58 Grayson Ele e ele não falavam Mais tanto no pai Quanto costumava falar Mas eu sabia Que aquilo ainda Consumia sua alma Sempre que eu tocava No assunto Ela sorria Dizia Ele é o que é Ele é O que ele é E não há espaço Para mim Na vida dele Aquilo partia Meu coração Porque eu sabia Que despedaçava O dela E se o coração E se o coração Estava machucado O meu Também estava Tenho uma viagem A trabalho hoje Disse a Eleonor Quando estávamos Deitados na cama Ao acordar Algumas semanas Depois de ela Ter voltado A minha vida Será que você Pode tomar conta Das meninas Até eu voltar? Meu avô Sai cedo Mas eu volto Para casa Hoje mais cedo Vai ser uma viagem Bem rápida Mas é Para resolver Um assunto Bem importante Claro Eu tomo conta Delas Eu me aproximei Dela E a beijei Eu te amo Sussurrei Aquelas palavras Saíram da minha boca Sem esforço nenhum Quase como se elas Sempre tivessem Feito parte De nossas vidas Foi a vez Dela de me beijar Eu também Te amo É claro Que nós Nos amávamos Eu tinha certeza De que o nosso amor Desde que brotou Todos aqueles anos antes Nunca havia realmente Desaparecido Então Eu estava na Flórida Parado na varanda Da entrada Da casa do pai Da Eliana Sai tinha me dado O endereço Fiquei parada ali Por um minuto Com o livro Nas mãos Até tomar coragem Para bater Posso ajudar? Perguntou Kevin Abrindo a porta Eliana Eliana podia ter O sorriso da mãe Mas os olhos Certamente eram Do pai Oi Sim Eu sou o Grayson Não sei se o senhor Se lembra de mim Mas nós nos conhecemos Há alguns anos Por causa da Eliana Eu era amigo dela No ensino médio Frio que a levei Ao baile de Boas-Vinas Ele estreitou os olhos Ah sim Grayson Quanto tempo Já faz muito tempo mesmo Como posso te ajudar? Perguntou ele Fechando a porta Atrás de si Para que eu não pudesse Ver a bagunça na casa Para falar a verdade Eu estou aqui Por causa da Eliana Veja senhor Eu a amo Eu amo a sua filha Por um milhão de motivos Ela realmente é o maior presente Que esse mundo já me deu Mas anda com o coração partido Porque sente saudades do pai Kevin fez uma carranca E bufou Olha só Se veio até aqui Para fazer ou me sentir mal Não é por isso que eu estou aqui Interrompi De jeito nenhum Acredite em mim Se existe alguém que sabe O que o senhor está passando Esse alguém sou eu Não faz muito tempo Minha mulher morreu Me deixando com nossas duas filhas Eu me fechei completamente Me afastei de tudo e de todos Porque não conseguia suportar o mundo Onde a Nicole não existia mais Mas então Apesar da minha teimosia A Eliana Gable voltou a minha vida E me salvou Ela é a pessoa mais paciente do mundo Kevin E aposto que puxou essa característica da mãe Aposto que muitas das melhores características dela Vieram da Paige No instante que eu disse o nome dela Vi Kevin reagir A dor que residia dentro dele ainda estava viva e forte Mas eu não ia parar de falar Pois sabia que ele precisava ouvir o que eu tinha a dizer A Eliana é acolhedora Gentil E o sorriso dela é capaz de iluminar o ambiente inteiro Quando ela ri Ri com o corpo todo Quando ela chora É de partir o nosso coração Ela é tolerante Mesmo quando não deveria ser É compreensiva Mesmo quando as pessoas são difíceis Difíceis de entender Ela é carinhosa Ela é sensível Ela é linda por dentro e por fora E eu sei que ela puxou isso da mãe Então isso torna as coisas bem difíceis para o senhor Ele fechou os olhos e respirou fundo algumas vezes Você não entende Ela tem os olhos da mãe Eu interrompi Delicadamente Porque eu entendia sim Eu entendia mais do que ele podia imaginar E é isso que faz com que seja difícil o senhor olhar para ela A Eliana tem um sorriso da mãe O que faz o senhor querer fechar a cara Ela tem muitas partes da mulher que o senhor perdeu Então o senhor se afasta dela porque dói demais Mas em algum momento o senhor vai ter que aceitar que aquilo que considera uma maldição é Na verdade Um milagre Eu consigo ver a Nicole toda vez que olho nos olhos das minhas filhas Consigo ver o sorriso dela Consigo ouvi-la rir E esse é o maior presente que esse mundo poderia oferecer Ele abriu os olhos E ouviu o mesmo desespero que costumava habitar em mim A tristeza que o consumia por inteiro havia 16 anos Como você chegou a esse ponto? Perguntou ele Como conseguiu começar a se recuperar? Fácil Eu deixei a Eliana se aproximar E acho que o senhor deveria fazer o mesmo Ele balançou a cabeça e resmungou enquanto secava as lágrimas Não Não posso Já faz muito tempo Já se passaram muitos anos Não posso mais consertar o nosso relacionamento Não pode ou não quer tentar? Tudo que eu estou dizendo é Se o senhor um dia quiser consertar as coisas com a Eliana Ela estará pronta para ouvir Como você sabe disso? Como pode ter tanta certeza disso? Porque essa é a mulher que o senhor criou O senhor trouxe a esse mundo uma mulher que respira amor incondicional Kevin abaixou a cabeça E eu quase consegui ouvir as engrenagens girando na mente dele Enfiei a mão no bolso e tirei um dos meus cartões de visita Olha Não quero tomar mais do seu tempo Eu só dei um pulo aqui para falar que vale a pena lutar pelo amor da sua filha E quando o senhor estiver no fundo do poço Me ligue Me ligue que vou ajudar você De um viúvo para outro Eu garanto que o sol pode brilhar novamente Tudo que o senhor precisa fazer É despertar Ele pegou o cartão da minha mão E a sentiu lentamente com a cabeça Obrigado Grace Não tem de que E aqui Pegue isso Entreguei o livro a ele Só para o caso de vocês dois precisarem de algo em comum para conversar Eu me virei para ir embora E ele me chamou de volta Grayson? Sim? Eu me virei para olhar para ele mais uma vez Kevin pingarrou Você vai cuidar dela? Sim, senhor Prometi Pelo tempo que nós dois vivemos Capítulo 59 Eleonor No dia do aniversário de morte da minha mãe Separei um tempinho para agradecer a ela Porque eu sabia que ela devia ser uma das grandes responsáveis Por me unir a Grayson de novo Eu sabia que ela sempre encontrava a maneira de demonstrar seu amor por mim A gente devia ir ao Lago Laury Sugeriu Grayson Caminhando até mim e me abraçando Você sabe Para celebrar a memória dela Eu adoraria isso As meninas estavam na casa da Claire Então pegamos o carro e fomos até o lado À medida que nos aproximávamos Eu sentia a calma Era como se pudesse sentir a presença dela ali Quando começamos a caminhar por entre as árvores até nossos Oásis ocultos Meu coração parou de bater Vi meu pai parado ali De costas para mim Pai Chamei perplexa e confusa Ele se virou e abriu o sorriso mais triste do mundo Oi Snickers Sussurrou Em volta dele Havia pilhas e pilhas de pacotes de presentes e envelopes Ele estava com um livro na mão e o assinou para mim Finalmente consegui ler aquele tal de Harry Potter do que você vivia falando É bastante bom Tentei falar mas a minha voz falhou Quando tentei mais uma vez Tudo que saiu foi um sussurro O que você está fazendo aqui? Olhei para Grace Que abriu um sorriso maroto E claro que ele tinha algo a ver com aquilo tudo Acho que deixei uma coisa no carro Já volto Disse Grace Eu o segurei nervosa sem saber ao certo o que fazer Mas ele apertou minha mão de leve Você não precisa perdoar seu pai Ellen Mas pode ouvir o que ele tem a dizer Você vai ficar bem E eu vou estar logo ali no carro Esperando por você Tudo bem? Concordei com a cabeça Tá bem Ele nos deixou a sós E meu pai ficou alternando o olhar entre mim e a lagoa Eu me aproximei mas continuei sem dizer uma única palavra Havia tantas coisas que eu queria dizer a ele Mas nada vinha a minha boca naquele momento Ele tossiu e esfregou a nuca Acho que socorreu e não Com base em todos os detalhes Chuto que você seja lufa-lufa Com base no que li e no que conheço de você O que significa tudo isso? Perguntei Olhando em volta mais confusa do que nunca Ah é Bom Os pensamentos dele estavam emaranhados Mas eu não culpava Meus próprios pensamentos estavam no mesmo estado São 16 cartões de aniversário E 16 presentes de Natal Por todos os anos que eu perdi Eu Ele coçou a cabeça E então pressionou o punho contra a boca Eu perdi tanta coisa E sei que você Não vai me perdoar por isso Mas Eu só queria que você soubesse que eu Eu sinto muito, velho Você virou as costas pra mim Sussurei Você virou as costas pra mim durante anos E acha que uns cartões e presentes vão compensar isso Eu não queria os seus presentes, pai Queria você Eu sei Eu sei e Eu não mereço o seu perdão Não sei se um dia eu vou conseguir o seu perdão Mas Quero lutar por isso Quero fazer o meu melhor pra ser digno de ter você de volta na minha vida L Depois que a sua mãe morreu Algo dentro de mim se quebrou Se partiu em pedacinhos E eu não queria descobrir como juntar os cabos Ver você O seu sorriso Os seus olhos Cada parte da sua mãe vive em você E eu não fui forte o suficiente pra lidar com isso Eu não fui forte o suficiente Estraguei tudo Eu sinto muito Sei que isso não muda o que fiz todos esses anos Mas sinto muito por ter sido um pai de merda Você merece algo muito melhor do que eu É Concordei Mereço Ele baixou a cabeça Magoado com as minhas palavras Mas Independente disso Você continua sendo a única coisa Que eu quero Quando ele levantou a cabeça Lágrimas estavam escorrendo por seu rosto O que também me fez chorar Sou toda errada, Ellen Eu sei Eu também já fui toda errada E não vou mentir Ainda estou muito brava com você Ainda estou magoada E vai levar um bom tempo Até eu chegar a um estágio Em que eu sinta que posso te perdoar totalmente É Eu entendo Mas Se você estiver disposto a tentar Continuei Os olhos deles iluminaram É Estou Estou mais do que disposto Eu farei o que for preciso Se fizermos isso Se fizermos isso Faremos juntos Falei Se falharmos Falhamos juntos Se desabarmos Desmoronamos juntos Como um só Mas não vamos nos abandonar mais Tá bem, pai? Lutamos por isso Lutamos pela nossa família Lutamos por nós Um por todos Sussurrou ele E todos por um Completei Abraçando O processo de cura com meu pai Levaria um tempo Seria necessário mais do que uma conversa Mais do que dez conversas Eu sabia que talvez levasse anos Sabia que talvez nunca mais fossemos o pai e a filha que costumávamos ser Mas ter alguma coisa já era melhor do que nada No fim das contas Valeu a pena lutar pela família Com cicatrizes e tudo Quando voltei ao carro Meu pai estava comigo Ele ia ficar uns dias com a gente Antes de voltar pra Flórida Pra que pudéssemos ter mais tempo juntos Pra acertar os ponteiros Naquela noite Quando me detei na cama com Grace Eu o abracei com mais força do que já tinha abraçado antes Você fez isso por mim? Perguntei Referindo-me ao fato de meu pai ter voltado à minha vida É claro que sim Não há nada que eu não faria pra garantir a sua felicidade Gray O que é? Será que eu poderia guardar você num potinho pra sempre? Sei que eu já perguntei isso antes Mas tipo Dessa vez é sério Posso guardar você no potinho? Pode, Eli Ele riu de leve e deu um beijo na minha testa Enquanto nossos olhos começavam a se fechar Sou seu Capítulo 60 Eliono Já fazia quase um ano que Grayson e eu tínhamos decidido permitir que nossa história de amor crescesse E era uma história linda de se viver A vida ficou mais fácil Embora meu pai tivesse voltado para a Flórida Ele me procurava com mais frequência Conversávamos mais agora E quando ele dizia que vire me visitar Realmente vinha Meu pai estava empregando o esforço necessário E eu era extremamente grata por isso Ele veio passar o Natal comigo E fiquei surpresa A gente pode abrir os presentes? Gritou Lorelai Entrando como um foguete na sala de estar Na manhã de Natal Claire, Shy e eu Tínhamos acabado de preparar o brunch Enquanto os meninos viam um jogo na TV Até o Landon tinha aparecido para o brunch de Natal Alegando que estava apenas passando por ali de novo Eu sabia o quanto significava para Grayson contar com a presença do melhor amigo E se havia uma coisa em que Landon se mostrava excelente Era em se fazer presente Ele sempre aparecia quando Grayson precisava dele Embora ele não fosse muito bom com a minha prima Ele era um ótimo melhor amigo Só depois que a gente comer Disse Claire a Lorelai Que reclamou por não poder abrir os presentes ainda Shy passou por mim na cozinha Depois de espiar os meninos na sala Pela milésima vez Ou Especialmente Especialmente Espiar Lando Sabe o que eu mais odeio no mundo? Perguntou ela O que? O Landon Harrison Quer dizer Dá para acreditar nisso? Quando eu cheguei ele teve a cara de pau de falar Feliz Natal Para mim Dá para acreditar nesse babaca? E entre os dentes Que grosseria Exatamente É como se ele estivesse tentando fazer algum joguinho psicológico maluco comigo Ela bufou E suas bochechas coraram Minha prima ficava muito vermelha quando o Landon estava por perto Aquilo era Para falar a verdade Bastante fofo Ou talvez Ele só estivesse desejando um Feliz Natal mesmo Ela franziva as sobrancelhas pensando É Talvez Talvez seja isso É Beleza Foi só um Feliz Natal Nada além disso Exatamente naquele momento Landon passou a cabeça pelo batente da porta da cozinha E abriu um grande sorriso Preciso de ajuda meninas Perguntou ele Você cozinha? Perguntou o Shai Colocando as mãos de forma atrevida na cintura Cozinho De vez em quando Por que eu estou achando isso difícil de acreditar? Zombou ela Não sei Mas Se você me der uns minutinhos Tenho certeza de que posso colocar uma bela linguiça na sua vida Ele piscou para ela Me fazendo rir Shai grunhou Você é nojento Provavelmente vai ser a melhor carne que você terá provado em um bom tempo E Se não me falha a memória E tenho certeza de que não falha Você já me contou que gosta bastante da minha linguiça Cala a boca, Landon Sibilou Shai Ficando mais vermelha do que um pimentão Você é tão convencido Ele abriu um sorriso torto Satisfeito por ter conseguido mexer com ela Eu sei Ah, vai a merda, Landon Soltou ela Batendo nele com um pano de prato Fazendo voltar correndo para a sala Ela ainda estava vermelha Enquanto colocava o cabelo atrás da orelha Que escroto Resmungou ela Tomara que ele volte logo para a Califórnia E eu mal posso esperar pela temporada 1 Episódio 1 da série Landon e Shai Brinquei Adoro uma boa trama Inimigos que viram amantes Ela apontou o dedo para mim Com um ar sério Isso nunca Em momento algum da história Vai acontecer Nunca Porém Parte de mim sabia que ela estava mentindo A Shai e o Landon Viviam esse jogo intenso de gato e rato E por algum motivo Eu sentia que a história deles estava apenas começando Enfim Chegou a hora de todos nós sentarmos à mesa E nos deleitarmos com a refeição Conversamos Rimos Gargalhamos E havia paz ao redor da mesa Aquela atmosfera aqueceu cada pedacinho meu Depois que terminamos de comer Claire entregou pedacinhos de papel E bolas de Natal transparentes a cada um Ele teve a ideia de pegar Pedir que todos desejassem algo para o ano vindouro Todos deveriam escrever um desejo para o próximo ano no papel E enfiar nas esferas de vidro Então Quando o ano terminasse Nós abriríamos as bolas E veríamos se nossos desejos tinham se tornado realidade Depois Poderíamos usar tinta para decorar a bola como quiséssemos Enquanto todos estavam ocupados decorando suas bolas Com expressões de alegria no rosto Eu me recostei na minha cadeira Completamente fascinada Era aquilo Aquilo era o que eu sempre quis Tudo o que eu queria era aquele momento Tudo o que eu queria era aquela família Tudo o que eu queria estava ali Quando fui colocar meu desejo para o ano seguinte Pensei nas palavras que tinha escrito no Que eu queria Olhei em volta Observando a felicidade que me rodeava E me senti mais abençoada ainda Aquilo era tudo o que eu queria para os próximos meses Mais Mais felicidade Mais risada Mais sorrisos Mais dele Mais de mim Mais de nós Grayson afastou a cadeira da mesa E pegarriou enquanto se levantava Pessoal Eu só queria aproveitar Para agradecer a todos vocês Por terem vindo hoje Vocês não fazem ideia do que significa Para mim E para as meninas Ter todas as cadeiras dessa mesa ocupadas Houve um tempo em que Pensei que isso jamais fosse acontecer de novo Houve um tempo Em que achei que a felicidade tinha ido embora Para sempre Foi aí Um raio de luz voltou à minha vida E tudo mudou Então eu queria que todos vocês estivessem aqui Quando eu demonstrasse minha gratidão à mulher que salvou a minha família A mulher que me salvou Meu coração Palpitou Quando ele se virou para mim E enfiou a mão no bolso de trás da calça Tirando uma caixinha Então Ele se ajoelhou Grayson O que você está fazendo? Minha voz tremia E lágrimas inundaram meus olhos Ellen Você é tudo o que há De melhor nesse mundo Você trata as minhas filhas com muito amor Você respeita o tempo Que foi necessário para a gente se recuperar Você se fez presente Sempre que a gente precisou de você Você sempre esteve aqui Mesmo quando tinha todos os motivos do mundo para ir embora Você é a paz em meio ao caos Você é o raio de sol que atravessa as nuvens Você é a definição de felicidade Isso é tudo o que eu sempre quis Eu queria ser feliz E é por isso que eu quero passar o resto da minha vida nos seus braços Ele abriu a caixinha revelando um lindo anel de noivado Fiquei perplexa quando olhei mais de perto Lágrimas começaram a escorrer pelas minhas bochechas À medida que minhas emoções saíam do controle O anel continha inúmeros brilhantes pequeninos Formando uma libélula Quando olhei para a Grayson Ele sorriu Eu adorei Tanto tu faz Eleanor Gable Você é meu coração Meu sorriso e meu amor Você quer se casar comigo? Perguntou ele Mas antes que eu pudesse responder Meu coração começou a chorar ainda mais Quando Lorelai correu até nós dois Segurando outra caixinha E comigo? Perguntou ela Ajoelhando-se Ela abriu a caixinha e exibiu outro anel de libélula Carla veio logo em seguida E se ajoelhou ao lado da irmã Ela também abriu sua caixinha E comigo? Meu coração estava explodindo em mil pedaços Aquelas três pessoas E o amor delas era o que tornava a minha vida completa Com facilidade e muito Muito amor Eu respondi a cada um deles Sim Sim E mil vezes sim Gritei Enquanto a sala de jantar Eclodia em comemoração Grayson colocou a aliança no meu dedo Então me puxou em um abraço apertado Me segurando com mais força que nunca Ele me beijou intensamente E eu senti-o para sempre nos lábios dele Para sempre Esse beijo significa para sempre Quando ele se afastou Sorriu E eu sorri para ele também Você devia fazer isso mais vezes, ele Disse ele Se aproximando de mim E me beijando de novo Sim Exatamente Mais Nossa gente Que história maravilhosa, né? O que vocês acharam? Eu amei Ler esse livro E ver que vocês acompanharam comigo Em alguns momentos Eu Não postei muito Porque eu tive um probleminha de garganta Durante esses dias Mas eu consegui finalizar o livro Que eu estava querendo muito finalizar Estava muito ansiosa para mostrar para vocês E é isso, gente Fico muito feliz Muito feliz mesmo Que vocês estejam gostando Muito do meu trabalho aqui no canal E eu espero trazer muito mais coisas para vocês É E é isso Espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de dar o like no vídeo Não esqueçam de comentar o que vocês acharam dessa história Da Eleonora e do Grey Não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho Para quando tiver novos vídeos Vocês já receberem de imediato E é isso Muito obrigada pela companhia de vocês Eu amei estar com vocês aqui novamente